Bom dia, senhores vereadores. Bom dia, público presente no plenário desta Casa Legislativa. Sejam bem-vindos. Bom dia aos telespectadores da TV Câmara, canal 18.2, Facebook e Twitter. Estamos iniciando, então, a sessão plenária ordinária do dia 21 de 5 de 2020, 10 horas, Sala Coronel Valença. Convido o vereador Ademar Possobon, primeiro secretário, para a verificação de coro. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhoras vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente. Vamos à verificação de coro para a sessão plenária ordinária, neste dia 21 de maio de 2020. Vereador Adelar Vargas do Santos Bolinha, em plenário. Vereador Ademar Possobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora professora Celita. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Deile, em plenário. Vereador Francisco Arsson, em plenário. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorjão, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereadora Lemão Dugas, em plenário. Vereadora Lucite Adamoto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Manuel Batik, em plenário. Vereadora doutora Cida. Vereador Marão Mortarem, em plenário. Vereadora professora Marta Zanella, em plenário. Vereador doutor Ovidio. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. Vereador Vandeleira Ujo, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Acordo para deliberar, senhor presidente. Discussão e votação de atas. Ata número 14, barra 2020. Sessão ordinária realizada no dia 5 de maio de 2020. Ata enviada aos gabinetes via correio eletrônico no dia 20 de 5 de 2020, às 10 horas. Atenção, senhores oradores. Vamos para a votação da ata número 14 de 2020. Vereador Ovidio Maia, em plenário. Vereador Mario, votação. Coronel Vargas, vereador Francisco, estamos em votação. Vereador Mario, aprovada, então, a ata, por senhores oradores, 14 de 2020. Para conhecimento do plenário. Número 1, ofício, promotoria de justiça civil de Santa Maria. Protocolo 4960, barra 2020, de 18 e 5 de 2020. Ofício solicita informações sobre se há iminência de prosseguimento do processo legislativo a respeito do projeto de lei número 8.899, barra 2019. Número 2, comunicado à Prefeitura Municipal de Santa Maria. Comunicado 28, barra 2020, comunica o recebimento de recurso federal. Requerimentos das senhoras vereadoras, pedidas informações de providências ao Poder Executivo Municipal e de diversos órgãos dos seguintes vereadores. Vereadora Lucite Adamoto, vereadora doutora Sida, vereador Leopoldo Chulac, que é na mão do gás, vereador doutor Francisco, vereador Daniel Diniz, vereador Jorjão, vereador Juba, vereadora Demar Pozzobon, vereador João Chaves, vereador Coronel Vargas, vereador Marion Mortari, vereadora doutora Deile, vereador professor Maneco. Proposições recebidas. Número 1, projeto de sugestão número 0011, autoria do vereador Jorjão, entrada 19 de 5 de 2020, estabelece a disponibilização de álcool gel em 70% no interior dos veículos de transporte coletivo seletivo individual de aluguel táxi no município de Santa Maria. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Vanderlei. Conforme nós conversamos com o senhor e com a orientação da Procuradoria da Câmara, doutor Lucas, eu pediria, presidente, para... Nós recebemos um pedido da direção do Internacional Santa Maria para que viesse até a Câmara e fizesse uma breve explanação da situação do clube hoje. Então, eu solicito ao senhor que se pudesse ouvi-los agora, de forma rápida. Então, suspendo por 10 minutos, para nós ouvirmos os membros do Esporte Clube Internacional de Santa Maria. Ele pode usar o microfone, os vereadores ficam nos seus lugares. e ele poderá nos dar uma síntese geral de como está o clube de Santa Maria. Pode ser lá no... na tribuna. Sinto-se à vontade. Empresados, bom dia. Aos senhores e as senhoras. Sou Jauri Chinardi Darós, empresário e contador. Atualmente, presidente do Internacional de Santa Maria. Em conversa com o vereador Wanderlei, a gente andou trocando umas ideias e eu ando muito preocupado com 34 funcionários do clube. Esses funcionários, eles são os jogadores, comissão técnica e funcionários. A gente parou o campeonato agora em dia 19 de março e vai retornar dia 9 de agosto de 2020 agora. A primeira partida vai ser no presidente Vargas. Esperamos que tudo isso aconteça, que normalize as situações que a gente vem passando no Brasil e no mundo. E a minha preocupação hoje, eu acabei encaminhando esses 34 funcionários pela medida provisória do governo federal, que está amparando eles em abril e maio. Só que a minha preocupação, como tem 34 famílias que dependem, hoje, infelizmente, o clube, o Inter de Santa Maria, ele não tem condições de fazer o pagamento dos salários de maio, de junho e julho. Mas a minha preocupação é em relação à parte social dessas famílias, desses 34 jogadores. Então, eu estava trocando uma ideia com o vereador Wanderlei. como é que a gente poderia receber essa ajuda. O Inter não está pedindo dinheiro a ninguém. A gente está preocupado com essas 34 famílias, que realmente, dentro dessas 34 famílias, tem mulheres grávidas, tem mulheres ganhando nenê, tem jogadores que sustentam a mãe e o irmão, o mais jovem. Então, pelo menos, eu tinha que vir aqui explanar para vocês essa situação. É uma situação que eu sei que, hoje, no Brasil, tem pessoas que passam a ter mais necessidade do que eles estão passando, mas, pelo menos, agora, na medida do governo federal, abril e maio, eles estão amparados, eles estão ganhando, sendo remunerados aí, mas eu não tenho o que fazer em relação a junho e julho. Então, eu sei que a União Frederiquense conseguiu uma ajuda da prefeitura, da Câmara, junto com a prefeitura. Me parece que o São Gabriel também está conseguindo uma ajuda. Como eles não falam muito para a gente essa situação, eles não abrem muito, como eles conseguem esse tipo de ajuda. Então, era essa a explanação, que a gente, como pessoa, a gente tem que pensar na situação das famílias deles. E são jogadores que têm um salário médio de R$ 2.000, então, não é uma coisa muito volumosa para se resolver, e a minha preocupação realmente é acolher essas famílias, essas 34 famílias, nesse período de dois meses, se o governo federal não prorrogar a medida de trabalho. Se ele prorrogar para mais um mês, ele não tem que esperar a medida de trabalho. Isso tudo é um salário médio de R$ 2.000, e é um alimento e um alimento. Tudo mais de trabalho. Então, eu acho que a gente tem que esperar a questão das nossas famílias. Obrigado. 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 Convido o vereador Ademar Pozzobon, do primeiro secretário, para verificação de coro. Verificação de coro para a ordem do dia da sessão plenária ordinária deste dia 21 de maio de 2020. Vereador Bolinha em plenário, vereadora Ademar Pozzobon em plenário, vereadora Alexandre Vargas em plenário, vereadora professora Celita em plenário, vereador Daniel Diniz em plenário, vereadora doutora Deile em plenário, vereador doutor Francisco em plenário, vereador João Chaves em plenário, vereador Coronel Vargas em plenário, vereador Jorge Trindade em plenário, vereador Juba em plenário, vereador Alemão do Gás em plenário, vereadora Lucie Duarte Chedamoto em plenário, vereador Luciano Guerra em plenário, vereador Maneco em plenário, vereadora Cida Brizola em plenário, vereador Marão Mortar em plenário, vereadora Marta Zanella em plenário, vereador doutor Ovidio em plenário, vereador Valdir Oliveira em plenário, vereador Vandilher Araújo. Acordo para deliberar, senhor presidente. Discussão única e votação. Projeto de lei número 9020. Não, é a comissão, constituição da comissão. Desculpa. Constituição da comissão, requer a formação de comissão especial para analisar o projeto de lei complementar número 9074, barra 2020, de autoria do Poder Executivo, o qual regulamenta os procedimentos de aprovação de projetos, licenciamento e construções novas, reformas ou sem aplicação de área ou trocas, de uso de edificações, concessão de expedição das cartas de habitação e certidão de regularização das edificações existentes localizadas no município de Santa Maria. Então vamos, então, para a constituição da comissão especiais. Vamos, então, agora... Senhor presidente, se o senhor permitir para a gente reunir dois minutos ali para escolher os membros ali da comissão. Então, suspendo por dois minutos a sessão. E essa suposto ela vai ter uma reunião. Obrigado. 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 Iniciamos novamente a sessão. Convido o vereador Adhemar para verificação de quórum. Não há necessidade, presidente. É uma verificação de quórum para retomar a ordem do dia. Vereador Adelar Vargas Bolinha, em plenário. Vereador Adhemar Pozzobon, em plenário. Vereador Alexandre Vargas, em plenário. Vereadora professora Celita, em plenário. Vereador Daniel Diniz, em plenário. Vereadora doutora Adele, em plenário. Vereador doutor Francisco, em plenário. Vereador João Chaves, em plenário. Vereador Coronel Vargas, em plenário. Vereador Jorge Trindade, em plenário. Vereador Juba, em plenário. Vereador Alemão do Gás, em plenário. Vereadora Tia da Moto, em plenário. Vereador Luciano Guerra, em plenário. Vereador Maneco, em plenário. Vereadora Cida, em plenário. Vereador Marão Mortar, em plenário. Vereadora Marta Zanella, em plenário. Vereador Doutor Ovid, em plenário. Vereador Valdir Oliveira, em plenário. vereador Vandeleira, hoje em plenário totalidade dos senhores vereadores em plenário, senhor presidente obrigado vereador Adhemar, então vamos para a formação e constituição das comissões dessa comissão especial a bancada, vamos por partido bancada do PT bancada do Partido dos Trabalhadores indica o vereador Valdir Oliveira bancada do MDB a MDB indica a vereadora dele bancada do Progressistas vereador Adhemar Pozovão bancada do PSDB bancada do PSDB indica esse vereador bancada do PDT bancada do PDT indica o vereador Valdir Oliveira bancada do PSDB a bancada do PSDB indica essa vereadora bancada do DEM indicamos a vereadora Adhemar Pozovão bancada do Republicanos vereador Valdir Oliveira bancada do PTB bancada do PTB indica a vereadora doutora Deile obrigado vereador Ovidio então ficou assim constituído vereador Valdir Oliveira vereadora Adhemar vereadora doutora Deile tem dez dias para constituir a comissão e definir que é o presidente vice-secretário vamos para a primeira discussão projeto número um projeto de lei número 9022 vereador Jorjão institui programa de fisioterapia e terapia ocupacional para idosos no município parecer favorável da procuradoria no dia 5 de 12 parecer favorável da CCJ em 17 de 12 parecer favorável da comissão de saúde e meio ambiente em 19 de 12 parecer favorável da comissão de cidadania e direitos humanos em 19 de 6. passa para a segunda discussão em votação na próxima sessão segunda discussão em votação segunda discussão em votação número um projeto de lei número 95 e 2 de autoria vereadora Adhemar Pozovão institui no âmbito do município de Santa Maria o dia do síndico e do administrador de condomínios e inclui no calendário oficial de eventos parecer favorável da procuradoria em 7 de 2 de 2020 parecer favorável da CCJ em 12 de 5 de 2020 em discussão vou discutir desejamos discutir então convido o vereador Adhemar Pozovão autor do projeto para fazer suas referências vossa silêncio tem 10 minutos vereador nossa saudação ao presidente vereador Adelar Vargas aos senhores vereadores as senhoras vereadoras ao nosso amigo e presidente do SECOV sindicato das empresas de compra e venda de imóveis cristian Menezes a procuradora jurídica da empresa Diana Tólio e ao Délvio Leal que são aqui presente ao público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais colegas venham até a tribuna para defender esse projeto e pedir o voto de vossas excelências para sua aprovação diz o projeto que o artigo 1 fica instituído no âmbito do município de Santa Maria o dia do síndico e do administrador de condomínios a ser comemorado anualmente no dia 30 de novembro artigo 2 dia do síndico e do administrador de condomínio fica incluído no calendário oficial de eventos do município de Santa Maria quanto a legalidade dessa proposição a mesma encontra guarida no artigo 30 inciso 1º da Constituição Federal e artigo 66 inciso 1º da lei orgânica municipal e respeito ao regimento interno desta casa por isso que em seu parecer a procuradoria dessa casa escreveu que diante da inexistência de óbitos legais opina essa procuradoria jurídica pela normal tramitação do projeto de lei ordinária 952 barra 2020 já a comissão de Constituição e Justiça através da relatoria da nossa sempre-presidente dessa casa e amiga médica doutora Cida Brizola exarou parecer favorável seguido pela unanimidade segundo o doutrinador e jurista Silvio Venosa o síndico desempenha o papel mais importante no condomínio não só porque representa ativa e passivamente em juízo mas também porque exerce as funções executivas do administrador tamanha a importância da profissão de síndico que o mesmo tem suas funções previstas no Código Civil no artigo 1348 do Código Civil lei 10406 barra 2002 o síndico tem como função convocar assembleias entre os condomínios entre os condônimos representar ativa e passivamente o condomínio praticando em juízo ou fora dele as ações necessárias para a defesa dos interesses dos moradores dar conhecimento imediato assembleia sobre a existência de procedimento administrativo ou judicial que seja de interesse do condomínio cumprir e fazer cumprir a convenção do condomínio ou regimento interno e que for determinado em assembleia executar o orçamento da receita e das despesas relativas a cada ano prestar contas aos condônimos anualmente e quando solicitado quanto ao mérito em nosso dicionário Aurélio síndico tem como significado o antigo procurador de cortes comunidades colegiadas é um advogado de uma corporação administrativa o indivíduo escolhido para defender e zelar os interesses de uma associação ou classe ser síndico é dedicar tempo e conhecimento em prol da coletividade buscando sempre o bem-estar de todos no condomínio muitas vezes vistos como um chato mas o síndico está apenas cumprindo as determinações da convenção regimento interno e da assembleia dos condomínios ser síndico requer ter habilidade para tratar com pessoas e muito cuidado com as contas saber trabalhar em equipe ser paciente ouvir quem precisa ser ouvido e o mais importante fazer tudo com amor e responsabilidade o administrador de condomínios tem um papel fundamental na sustentabilidade dos condomínios visto que administrar um condomínio exige conhecimento atenção aos mínimos detalhes organização e paciência para lidar com alguns conflitos e para auxiliar na gestão do prédio além do síndico as administradoras também desempenham um papel fundamental no dia a dia do prédio o administrador de condomínios tem como objetivo facilitar a vida do síndico e de seus condôminos o administrador de condomínios deve ser o braço direito do síndico no exercício da gestão sem que isso represente qualquer influência política ou encubra qualquer irregularidade na gestão uma vez que a administradora também responde pelos atos para as quais foi contratada hoje no município de Santa Maria com grande crescimento da quantidade de condomínios aumentaram significativamente a quantidade de síndicos quanto a sua responsabilidade e zelo pelo que faz por esse motivo como reconhecimento a esses homens e mulheres que seja na condição de síndico ou administradores de condomínio muito ajudam a organização social submetemos tais considerações e apreciação e deliberação desta casa do povo para o voto então senhores quero aqui primeiramente fazer um agradecimento ao presidente do Secóvio Cristian Menezes que confiou ao nosso mandato para fazer esse projeto de lei Cristian e eu tenho certeza que os meus pares hoje vão votar favorável porque vocês merecem todo o nosso carinho e nosso respeito fica um abraço desse vereador e aqui falo em nome de todos os colegas muito obrigado um bom dia a todos obrigado vereador Ademar peço justificativa de voto justificativa de voto então vamos para o período de votação ninguém mais deseja discutir? não pode vamos lá então então estamos no período de votação vossas excelências já podem votar não é moção vereador Alexandre Vargas aprovado então o projeto do vereador 20 votos o projeto do vereador Ademar Pozzobon vereadora Alexandre Vargas tem um minuto para fazer a sua justificativa de voto obrigado senhor presidente queria parabenizar o vereador Ademar Pozzobon que quando vi vereador Ademar Pozzobon seu projeto de lei eu também tinha pensado em fazer mas o senhor protocolou antes de mim e com certeza todos os síndicos e administradores de condomínios tenho certeza absoluta que é uma homenagem dessa casa aqui como uma lei que já está agora aprovada por todos os 21 vereadores porque todos sabem que o trabalho de um síndico e um trabalho de um administrador é muito difícil ser síndico muito difícil ser administrador então essa casa aqui está de parabéns por aprovar essa lei principalmente o vereador Ademar Pozzobon encerrando então a ordem do dia passamos então para o período estudo de ordem senhor presidente estudo de ordem solicito a vossa excelência que consulte o plenário a dispensa da leitura e votação da redação final desse projeto consulta o plenário para devidas providências nesse sentido aprovado então o pedido do vereador Ademar Pozzobon passamos então para o período das comunicações primeiro vereador inscrito vereador João Ricardo Vargas coronel Vargas questão de ordem presidente questão de ordem vereador Daniel solicito a troca da ordem das falas com o vereador Mortari vereadora doutora Deire vereador Leopoldo Chulac Alemão do Garth vereador Manel Vard com a silência tem três minutos período das comunicações para fazer o uso da palavra senhor presidente eu vou utilizar esses três minutos para inicialmente cumprimentá-lo aos demais vereadores aqueles que irão nos assistir através da nossa TV Câmara e abordar três temas um deles o interior do nosso município vem aqui através do nosso secretário democratas Rodrigo Mena Barreto o qual está fazendo uma operação em todos os distritos do município a parte operacional aonde as estradas tanto é verdade que já veio vereadores até de oposição elogiar o trabalho que está sendo realizado sabemos que agora vem o inverno é um período crítico mas também já sabemos e fomos procurados pela comunidade aonde querem participar efetivamente na ajuda da construção dos distritos a prefeitura conseguiu implementos que é o principal Mario Mortar máquinas pranchas enfim todo o aparato também em nome da comunidade dos País Arroio do Sol aonde lá estivemos recentemente as estradas estão em excelente qualidade mesmo com relação em Fernadim e outras regiões da cidade o vereador Ovidio já falou da sua região e eu acho que nós temos é que agora darmos manutenção o segundo ponto é com relação à iluminação do interior que é uma preocupação de todos nós mas nós tivemos uma oportunidade nesta casa a vereadora Marta que não estava quando o CONFIC o Conselho de Iluminação Pública pediu que nós aprovássemos uma lei aqui aonde o prefeito retirou de repente se houver entendimento dos vereadores retomar essa lei e que permitia que permitia a viabilidade da compra entre elas um caminhão para atender o interior que é uma das dificuldades que nós estamos enfrentando no município de Santa Maria nós temos todo o aparato mas falta um caminhão que hoje poderia estar atendendo a comunidade rural e não ocorreu até porque não aprovamos vereador Vanderlei na época a lei que assim autorizar e por fim do nosso bairro Camobi que estava em parte esquecido mas que agora a Secretaria de Obras enfim está fazendo um trabalho e que é solicitado por todos os vereadores e eu acho que vereador não tem limite nós atendemos a cidade de Santa Maria como um todo norte, sul, leste, oeste e esse trabalho ele está sendo feito e qual é a nossa função? Fiscalizar e assim o fizemos ontem mesmo vereador Daniel andamos em várias ruas de Camobi onde ocorreu uma melhoria excepcional então fica aqui esse registro desses três pontos o bairro de Camobi está sendo tratado com carinho por parte do prefeito acho que algumas ruas agora que já passou o saneamento básico nós podemos pensar no calçamento ou no asfalto e dá para se conversar nesse sentido no interior que também o nosso governo está fazendo um trabalho e que nós como fiscalizadores devemos cobrar mas também parabenizar aqueles vereadores que vieram aqui elogiar o trabalho feito no interior do município e a iluminação pública é a pena que nós não tenhamos um caminhão para fazer esse trabalho que poderia ocorrer obrigado vereador mario mortari bancário do psd vossa silêncio tem 13 minutos senhor presidente vereador adelaar vargas nobres colegas vereadores vereador que presente senhor presidente eu quero colocar já que aqui é onde que nós podemos realmente colocar os problemas no município e a região do passe das tropas senhor líder do governo João Chaves a rua Antão Abrantes se não houver um reparo lá a linha 2 vai ser cancelada porque como está transitando os olhos lá até se não cancelar até pode até virar um ônibus que tem vala no meio da rua senhor puder ir até lá e verificar a gente fica muito contente as comunidades ali estão nos cobrando então eu quero colocar na região do passe das tropas rua Antão Abrantes que está em tessas condições a linha de ônibus eu nem falo as outras senhor presidente quero colocar aqui o que o senhor vereador colega Manuel Bade falou sobre o meio rural e a unação pública caminhão tem a prefeitura recurso tem falta boa vontade de realmente ir lá consertar a unação pública recurso tem caminhão tem dinheiro tem então falta realmente o governo ir lá consertar e não achar desculpa e também se quero colocar que eu estive d'água de arroz do sol vim por dentro até São Geraldo não está tão boa estar assim como o senhor fala realmente ouve reparo ouve mas não está tão boa assim que eu faço questão de que o senhor junto fazer uma vistoria lá e dizer se eu andar 80 por hora me desculpe ou se eu ando de jipe ou outro carro porque não existe como andar eu estive lá pessoalmente vim de arroz do sol até aquilo do filho do silva por dentro não está como o senhor fala ouve reparo ouve mas não está 100% quero deixar cobrança aqui também do cemitério de São Geraldo senhor maranhão o senhor o senhor tem familiar lá em São Geraldo no cemitério está lá o mato tomando conta já tem lá pé de fumo brabo de ar da minha altura imagina só o abandono do cemitério de São Geraldo senhor presidente então e não deve ser muitos outros cemitérios também então fica aqui essa cobrança do prefeito municipal que tome providência sim sobre o cemitério do interior que não é só do São Geraldo são vários cemitérios uma parte da outra dele só lembrando passou nessa casa não sei se no ano passado este ano uma questão de 30% de todos os fundos sim foi aprovada que então inclusive do fundo da FUNCIP foi liberado então esses 30% eu acredito que teoricamente poderia ter sido comprado um caminhão se está faltando um caminhão mas parece que foi tudo por caixa único então eu não sei realmente doutora Adelio estou tendo a razão 30% e há recurso na FUNCIP para se comprar o caminhão se está na cidade ou tercializar a nossa missão meio rural então o recurso tem falta boa vontade e gestão era isso senhor presidente muito obrigado obrigado vereador Marinho Mortari fez uso da palavra no período das comunicações convido agora o vereador Jorge Trindade morador do bairro Camobim Coab Fernando Ferrari para fazer 3 minutos das suas palavras bom dia senhor presidente vereador Bolinha o senhor me conhece tem muitos anos hoje morador da Coab Fernando Ferrari ex-morador da região oeste Tancredo Neves onde ajudemos a formatar a associação de bairro se criou na zona norte na Vila Quênis deu origem ver os familiares da dona Enitra em da de Soares e navega pela cidade a norte a sul como bom professor de geografia que sou e acredito ser sabendo os problemas da cidade senhor presidente agradeço a minha colega solicito os 10 minutos de espaço da liderança da bancada do PDT logo após o meu tempo e agradeço a minha colega vereadora professora Lucite Adamoto e nós socializemos os espaços para fazer a defesa desse partido que muito nos enobrece nos alegra e nos conduz pela boa caminhada e a boa trajetória sem muitos interesses interesses sim quando diz das questões pontuais do direito da classe trabalhadora sem conchavos com muitos governos que ostentam todo o seu poder com as negociações de cargo vereador Valdir no primeiro escalão sem massacrar funcionários públicos retirando os direitos adquiridos então eu me orgulho muito de estar nessa linha de frente procurar construir dessa forma dizer aos vereadores e muito o meu orgulho é que quando veio o vereador Manuel Bade que aqui salientando as questões pontuais que nós todos como vereadores fizemos eu tenho certeza e a coletânea de requerimentos de norte a sul de leste e oeste vereador Maneco em questões também pontuais do interior do homem do campo como esse vereador é exemplo de outros aí e digo ao líder do governo também isso é verdadeiro independente de questões ideológicas e partidárias me sinto muito que bem quanto com muitos vereadores aqui fomos a Brasília vereador Daniel Diniz Alexandre Marion tive oportunidade Ademar passou bom Celita vereador Bolinha naquele episódio muito triste chegando lá veio a óbito falecer minha mãe tive que retornar paguei a passagem do meu próprio bolso mas retornei de imediato abandonei Bolinha lá mas foram as agendas positivas porque ali capitaneamos muitos recursos vereador Alexandre Vargas com o então deputado hoje secretário do Estado do Esporte deputado João Derli somando quase 3.600.000 para a cidade e aí entra a questão do interior vereador Maré quando lá nós conseguimos e fomos receber ou seja ali na cidade na minha fala de memória de Santa Cruz acho que foi por parte desse deputado um kit duas máquinas uma reta escavadeira e um trator espaço da liderança sobre a gente e ali foi positivo porque quando nos critico eu nem polê esse tabloide site porque acho que o vereador alemão está me lembrando é uma besteira tão grande olha os vereadores que mais gastaram eu não sei nem sei se estou ali com combustível viagem poxa mas olha bota na balança vereador Daniel a gente traz individualmente quase 3 milhões e meio mesmo que um vereador de oposição vice líder de oposição agora o cara lá vereador Wanderlei João ele não quer saber isso aí quer ele vender vende sua mídia mas não faz bandidagem vereador Ovid não faz bandidagem eu vou procurar verificar melhor essa notícia mas não me preocupa vereador alemão nem um pouco nem um pouco vereador Acida porque sei que contribui isso para questão pontual agricultura familiar máquinas desenvolvimento rural bem fora uma ambulância SAMU superequipada do então deputado João Derli e outra do deputado Pimenta duas que conseguimos agora nas emendas impositivas destinamos 150 mil para outra ambulância e o restante do dinheiro para a questão da pandemia dinheiro demais veio das nossas idas e vindas tipo respiradores equipos e muitas coisas do peado patronato que estava lá com o vice-prefeito secretário de saúde na época lá entregando para implementar essa questão pontual SAMU coisa e tal projeto também dinheiro veio do deputado que a gente conseguiu para a questão dos respiradores a questão pontual do projeto frio ou seja conservar vacinas remédios medicações das nossas idas e vindas então doutora Adelha só com uma médica isso aí é muito chato quando quem fala olha Tchema pelo amor de Deus veja que foi construído em exemplo temos dado esse legislativo o recurso que nós trouxemos eu acho que a gente vai buscar recurso para o whatsapp para a rede social para o fala isso não existe isso não existe dizer também da importância vereadora Luci que nós estarmos construindo uma relação prazerosa de ocupar o espaço e estar na vanguarda na defesa da luta justa e dos interesses da classe trabalhadora tanto tanto na área que eu trabalho na educação pública federal na universidade federal de Santa Maria como na iniciativa privada em todos os segmentos direitos não são para ser deslacerados são para conservar direitos e avançar e é muito preocupante estamos fazendo estudo os pacotes que estão tramitando no congresso no senado com a questão penso em época de pandemia eu acho que realmente assim reajuste salarial eu acho que teria que ser para todos judiciário legislativo todos executivo mas nós já vemos de muitos anos sem reajuste salarial nós temos uma categoria de servidores públicos federais por demais vereador mané que o senhor sabe sem nenhuma reposição quase nada e tirar mais direitos fica muito complicado muito complicado quer não acreditar que isso não avança talvez esse congelamento por algum tempo eu acho que é compreensível mas é tirar direitos é brabo é brabo muitos direitos dizer assim fico enaltecido e agradecido quando remetemos um projeto de sugestão ao executivo subscrito por esses vereadores desses pais dessa casa o nosso estudo continua contra o gabinete as cidades que foram implementadas o álcool gel do transporte coletivo é para não dizer outra palavra vereadora Marta Zanella retornou a essa casa é no mínimo dizer assim incontestável muito lindo de que forma o prefeito vai fazer falava com o líder do governo não sei no aspecto legal não sei mas eu acho que é importante a questão de procurar subsidiar aqui em Santa Rosa eu tenho um vídeo permitido talvez na próxima sessão que a empresa adotou por conta é risco dependente dos projetos aprovados em legislativos em algumas cidades que temos pautado mas eu acho que assim com certeza a gente quer de fato que se retome a economia que se volte a normalidade que se volte o crescimento que cesse essa questão de desemprego que muito nos atemoriza mas precisamos também nós como legisladores está ciente que projetos dessa magnitude dessa envergadura vai fazer que quanto mais rápido possível se volte a normalidade de vereador Luciano Guerra e aí se retome a economia como um todo dei exemplo na minha última fala essa semana aqui ainda como que as pessoas estão se virando nos 30 da questão de estar no confinamento vereador Mané e poder resgatar talvez o íntimo de muitos com iniciativas louvável citei a questão da máscara citei a questão da cutelaria questões que eu participei e vi e isso fomenta a nova perspectiva de mercado de economia a voltar à normalidade a questão pontual que é geração emprego e renda o vereador do Maron citava a questão eu leio muito bem agora na sua fala a questão do distrito do homem do campo e é por essa linha que eu me retrato e me puxei um pouco para vir da minha contribuição nessa tribuna então esse projeto acredito que o prefeito encare realmente não porque foi esse vereador ou deixou de ser quem contribuiu muito com a questão recursos para o governo com toda a cidade mas por estar subscrito pelos pares pelos 21 pares pelos 20 pares dessa casa ai de se pensar vereador Wanderlei com uma sua atitude louvável de vir hoje aqui hoje aqui trazer presidente e vice do Inter de Santa Maria para colocar a questão pontual cidades nós da comissão de esporte dessa casa cidades bem pertinho aqui São Gabriel como citado aqui em cima aqui na serra estão ajudando a questão de ver quando não vai ganhar a lei vereador Juba o senhor também que tem participado como conselheiro se não me falem a memória o Wanderlei eu Ademar vereador Alucino tem vários conselheiros aqui o Daniel acredito também do Inter de Santa Maria e também é uma maneira também de ajudar quem não é quem pudesse somar nessa crise mesmo que não vá a jogo entendeu vote alguém da família pensar e refletir talvez nesse momento de se tornar também um conselheiro do Inter de Santa Maria porque é necessário perante a crise que eu vi explanar aqui Jauri né presidente né nosso Inter de Santa Maria e eu penso que esporte é saúde também como é cultura é saúde e o esporte ajuda inclusive na crise que vivemos e não podemos deixar morrer também o nosso esporte ou seja o nosso Inter de Santa Maria no pouco tempo que me resta não quis discutir hoje estarei discutindo o projeto o outro projeto de lei que nós encaminhamos a esse poder legislativo né e tenho certeza tenho certeza apesar de alguns dados me passados aqui que é importante importante a questão da fisioterapia né ou seja na rede pública inclusive para pessoas deficientes que a gente vai estar lapidando melhor o projeto depois dizer que é um projeto de uma magnitude muito grande né porque aí inclui-se questões pontuais que dizem da nossa intenção de estar ajudando construir né de fato com projetos com projetos que venham dar resolutividade resolutividade as questões as demandas que são muito latentes na cidade de Santa Maria ontem ontem eu tive oportunidade de dar uma entrevista com o Renato Oliveira que está aqui lá não está na hora com o André falando alguma coisa sobre o projeto o vereador Daniel disse que escutou que quando a gente defende o legislativo independente dos seus mandatos a gente aglutina senhor presidente em projetos meritosos que vem ajudar a cidade aos munícipes quando alguém fala muita besteira de parlamentares bom na minha frente não fala que dependendo de questões ideológicas partidárias eu defendo a todos nunca fui surrateiro não escondo a mão jamais é meu perfil não faço jogo duplo vereador Daniel assim como o senhor já me defendeu eu sei em alguma simulidade porque nós temos sim agentes públicos fiscalizador vereador Bolinha construtor minha colega vereadora Lucie de bancada PDT que muito nos orgulha mas não para estar apanhando sem necessidade e com injustiças seja em tabloide mídia seja o que for dessa forma concluo senhor presidente que as coisas tem que ser dita ponto a ponto verdadeiramente é o 8 ao 80 um bom dia a todos e a todas obrigado vereador senhor Jorge Trindade convido agora então a vereadora Marta Zanella para usar o período das comunicações vossa silência tem 3 minutos bom dia senhor presidente bom dia colegas vereadores vou falar de um assunto que como eu já venho falando há muito tempo sobre a pandemia o que está acontecendo o que a gente pode ajudar como legislativo e hoje vou falar de um assunto que o vereador Admar ele sempre defende muito que é o autismo até porque quando eu fui secretária de assistência social nós criamos o CONDPDESMA que é o conselho da pessoa com deficiência juntamente com a câmara de vereadores a saudosa Maria de Lourdes Castro nossa vereadora e eu acho que o autismo das deficiências talvez seja um dos grupos que mais estão sofrendo neste momento então eu busquei uma pesquisa que diz assim o confinamento decretado para enfrentar a pandemia do coronavírus em todo o mundo é especialmente difícil para certos grupos como as pessoas com deficiência os centros de assistência social onde esses indivíduos são normalmente atendidos estão fechados ou com a maioria das atividades suspensas o que condiciona as famílias a reforçar a atenção dentro de casa ainda no início da pandemia em alguns locais na Argentina por exemplo pessoas com transtornos de espectro do autismo foram autorizadas a sair de casa para passear os pais podiam sair com os filhos nos arredores de suas residências desde que identificados com a cor azul além disso as casas dessas famílias também foram identificadas com essa cor símbolo do autismo em entrevista ao G1 a psicóloga Angélica de Souza Lima disse que é importante considerar que cada autista é único e por isso as ações para encarar a situação devem ser adaptadas para a realidade de cada um pois o espectro pode se manifestar de maneiras distintas em cada um deles variando conforme o grau a profissional destaca que os comportamentos recessivos geralmente são autorreguladores e funcionam como uma espécie de proteção o contato social com as crianças por exemplo é significativo para o desenvolvimento biopsicossocial nesse sentido frequentar a escola é imprescindível no processo de ensino-aprendizagem e interações que a criança estabelecerá infelizmente neste momento isso não está sendo possível precisamos observar também que as pessoas com diagnóstico de autismo não se enquadram no grupo de risco mas pode se contaminar ou transmitir o vírus assim como o restante da população por isso é muito importante adaptar a rotina para se proteger a essas alterações e devem ser feitas de maneira sutil para não ser tão estressante para elas então gente nesses minutinhos segundinhos aí esse assunto é um assunto muito importante nós temos muitas pessoas preocupadas recebi muitas perguntas e vou tratar desse assunto na próxima semana mas no meu no meu face eu vou deixar uma entrevista um material de informações que eu busquei muito obrigado bom dia obrigado vereadora Marta Zanella convido agora o vereador Juba senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores só para esclarecer aos colegas que eu troquei com o vereador Ademar as falas então estou falando no pequeno expediente e vim aqui apenas para abordar aquilo que eu já havia dito na sessão passada referente às bandeiras do controlamento do licenciamento do estado do Rio Grande do Sul dizer que ontem eu entreguei pessoalmente ao deputado José Perriesgo um documento de todos os complexos esportivos de Santa Maria aonde eles pedem uma luz nesse decreto a respeito da possibilidade de eles voltarem a trabalhar voltarem a fazer o aluguel das quadras para a prática coletiva das atividades que é onde se ganha o pão nesses estabelecimentos não apenas com aulas individualizadas né então está entregue e o retorno que nós tivemos é que o deputado amanhã se reunirá com a secretária Leone Lemos que é a nossa secretária estadual do planejamento que é uma das responsáveis por avaliar essa questão das bandeiras e na oportunidade ele já vai levar outras situações que se refere também ao buffet vereador Cida da forma como está posto os restaurantes que 99% aqui no centro da cidade trabalham na forma de buffet se é o service na bandeira amarela também estão impedidos de trabalhar né e a gente recebeu um comunicado de pessoas que trabalham nesse ramo que o contágio ele é a possibilidade de se contrair o vírus ela é igual a qualquer outra atividade no mercado fruteira né a pessoa ela além de passar o álcool gel antes de servir pegar no talher ela pega após também a servida ela vai passar álcool gel novamente ela vai usar máscara na hora de servir e lembrando que aquele refratário que tem nos restaurantes de buffet a temperatura ultrapassa 70 graus então o vírus ali não tem como sobreviver segundo especialistas né então é uma atividade também que a gente defende né que volte a normalidade o serviço de buffet que é 99% da nossa cidade o restaurante do centro da cidade trabalha nessa modalidade então amanhã o deputado José também levará essa reivindicação de vários restaurantes do estado do Rio Grande do Sul para ver né da possibilidade de de mudança nos critérios estabelecidos na bandeira amarela estamos torcendo para que sábado mude essa bandeira que Santa Maria saia da laranja e vá para amarela considerando os números né a gente sabe que teve um aumento considerável de casos confirmados mas a nossa nosso serviço hospitalar continua o mesmo há mais ou menos 15 dias nós temos 10 pessoas internadas na UTI e eu acho que é triste mas é um fato positivo porque se aumenta o número de pessoas confirmadas mas não aumenta a internação hospitalar então é isso que eu gostaria de trazer aos colegas muito obrigado obrigado vereador Juba que fez o uso do período das comunicações convido o vereador Luciano Guerra bancada do PT para fazer uso da palavra por 3 minutos bom dia presidente vereadores nossos telespectadores também esta manhã de quinta-feira vou abordar um tema levantado pelo colega vereador Maneco com relação a iluminação pública no interior de Santa Maria a gente sabe que a iluminação também é questão de segurança está muito precária a situação de iluminação pública no interior de Santa Maria tem casos de lâmpadas no interior estão há anos infelizmente sem um reparo sem conserto falo por exemplo a minha mora no interior acabei cansando de tanto esperar eu particularmente comprei e consegui alguém que fosse lá e fizesse conserto mas nem todo mundo tem esta possibilidade e como sugestão colega Manuel Bade nossos colegas vereadores o nosso interior ele está discriminado hoje principalmente com a forma como está feito eu entendo que o interior de Santa Maria no setor de iluminação ele deveria estar incluso na mesma licitação que é feita aqui para o povo do centro dos bairros das vilas por quê? que nós temos dinheiro suficiente no fundo de iluminação pública SIP que inclusive teve até possibilidade de levantamento de utilizar este recurso para outras finalidades e eu fui a favor de que até podemos ter esse estudo desde que primeiro se coloque tudo que for de iluminação em dia no interior no centro nos bairros nas vilas e aí posterior pode-se fazer esse estudo se nós temos recursos suficientes para que podemos utilizar para outra parte uma parte colega vereador o senhor contemplou o que eu ia falar esse é o caminho inclusive esta casa vai dar o de acordo futuramente para que no novo contrato da iluminação pública o interior seja contemplado e o senhor com propriedade disse tudo e estará resolvido porque hoje em 24 horas Santa Maria é contemplada com a iluminação pública e o interior é verdade faz vários anos que não é contemplado está bem e quando eu falei do caminhão se tem um tivesse dois era melhor com certeza e a gente sabe que hoje nós temos grandes profissionais competentes na nossa prefeitura para realizar esse tipo de trabalho a gente sabe que as condições infelizmente não são das melhores para que eles possam executar este trabalho então quem sabe que possamos ter logo ali um futuro uma possibilidade de resolver esse problema tão precário de iluminação pública no interior que como disse é a questão de segurança e eu acho que o vereador Marinho Mortari coloca com propriedades que o mínimo nós precisávamos pelo menos uma lâmpada na frente de cada propriedade no meio rural obrigado senhor presidente obrigado colegas vereadores obrigado vereador vereador Luciano Guerra fez o uso dessas palavras convido agora o vereador Alexandre Vargas da bancada republicanos para fazer o uso da palavra bom dia senhor presidente já peço espaço de liderança antecipado senhor presidente definido bom dia a todos os vereadores a todos que nos assistem hoje pela TV Câmara canal 18.2 canal aberto inclusive para quem não sabe a TV Câmara vai passar ao vivo o Enem para quem não sabe disso você vai ter o canal 18.2 canal aberto que não é pago e o Enem vai ser passado pela TV Câmara dar os parabéns senhor presidente para a sua administração e também para o pessoal da TV Câmara que teve essa belíssima ideia ontem mesmo o ex-promotor Aded Castro colocou no Facebook ali no meu no meu messenger dando os parabéns pela Câmara de Vereadores fazer o Enem ao vivo passar em canal aberto para qualquer pessoa não vai precisar pagar vai estar em casa assistindo o Enem ali então de parabéns aqui a TV Câmara e a administração dessa casa e os 21 vereadores também que foram nessa legislatura essenciais para a TV Câmara está hoje canal aberto tá bom segundo senhor presidente eu gostaria de falar sobre o ginásio Guarani Atlântico já tirei algumas dúvidas com a ex-secretária Marta Zanella também com o vereador Juba ali o vereador João Chaves pedir para que a gente consiga fazer essa agilidade né eu vim até aqui é porque nós estamos no mês de maio já né quase entrando no mês de junho né e o ginásio Guarani Atlântico o que faltava que eram os valores essa casa para quem não sabe destinou 500 mil reais para a reforma e término da reforma do ginásio Guarani Atlântico e o deputado Carlos Gomes que é do Republicanos juntamente com o ex-deputado João Derli que hoje é secretário do Estado os dois juntos destinaram o vereador Jorjão e o senhor lembra disso 500 mil reais então totalizando um milhão de reais que já está nos cofres públicos né e a gente sabe né esse secretário Marta Zanella que é uma questão burocrática agora que é feito o projeto o projeto vai para análise da Caixa Econômica Federal volta para ajustes e como também tem as arquibancadas do deputado verbo deputado Pimenta né então é um projeto enorme de reforma total do ginásio Guarani Atlântico mas eu peço que a gente teve a informação agora né né vereadora Marta Zanella fala secretária sempre que voltou para a Seru e está lá com a Seru novamente para algumas adequações e correções do projeto mas nós não podemos passar esse ano e antes de ter reformado todo aquele ginásio lá porque agora dinheiro nós temos então peço atenção do líder do governo vereador João Chaves para que converse com o secretário José Antônio né que ele dê uma agilidade nesse processo que eu acho que tem que ser prioridade nesse sentido já que dinheiro tem não podemos perder esses valores porque dois são emendas parlamentares de deputados e a gente sabe que tem né prazo para ser investido como é horrível usar essa máscara aqui meu Deus do céu a gente não consegue falar tranca né mas faz parte use máscara tá todos a população de Santa Maria não só de Santa Maria todos que estão nos assistindo use a máscara é importantíssimo a gente sabe que é chato é complicado principalmente quando a gente vem falar muito aqui que nem eu gosto de falar muito né mas tranca a respiração mas use máscara que é imprescindível toda a população usar máscara tanto na rua quanto em estabelecimentos não interessa onde você estiver use máscara defenda sua família né quem ama cuida né tem amigo meu que tem esse slogan quem ama cuida então se você ama realmente a sua família se você ama as pessoas cuide usando máscara álcool em gel e quando eu chego em casa vocês tem uma ideia eu lavo sempre toda a roupa eu já chego em casa e boto toda a roupa a lavar na máquina lavar todos os dias se eu sair duas vezes de casa eu boto a lavar a roupa mas senhor presidente eu vim falar aqui senhora presidente vereadora Lucie eu vim falar aqui novamente sobre o auxílio emergencial que na minha opinião na minha opinião eu estava falando isso para o vereador senhor Jorjão foi o maior auxílio que um governo federal conseguiu chegar a quase 60 milhões de brasileiros gente não é pouca coisa tem falhas tem e eu cobrei o Iverdor Maneco e o senhor mandou o meu vídeo lá para o ministro Onyx Lorenzoni porque estava dando problema e a gente tem que falar a verdade quando dá problema a gente tem que cobrar agora tu chegar um programa do governo federal a 60 milhões de brasileiros que no mínimo a pessoa vai receber 600 reais 1.200 reais e 1.800 reais até dois integrantes da mesma família Tchê não é uma coisa fácil de ser cumprida não é eu vim falar um pouquinho sobre isso e falar que o governo sinalizou aumentar até setembro o auxílio emergencial tá sinalizou só que pelo ministro Guedes né Paulo Guedes falou que não teria esses valores de 600 1.200 1.800 reais não teria até setembro e que provavelmente provavelmente eles vão tentar teria um valor de 200 reais por pessoa até setembro claro que isso é ilegal porque ele vai ter que mandar outro projeto de lei para a Câmara dos Deputados e terá que passar na Câmara dos Deputados com esse valor de 200 reais e também no Senado porque o projeto de hoje é 600 1.200 1.800 reais então vamos aguardar né mas eu prefiro tu dar 200 até setembro que tu não dá mais nada porque pelo menos a pessoa vai ter um valor para poder ir se mantendo o vereador maneco é o que eu penso melhor 200 do que nada mas claro que se o governo até conclamamos o governo que puder continuar dando esse valor até setembro de 600 1.200 e 1.800 reais vai ajudar muito o povo do Brasil para vocês terem uma ideia eu acho que eu falei isso na última sessão aqui em Santa Maria foi quase 50 mil pessoas beneficiadas você sabe o que é 50 mil pessoas beneficiadas é de cada 4 eleitores desculpa que está bem ruim aqui falar um eleitor de Santa Maria recebeu auxílio emergencial em torno aqui de Santa Maria na região central foram mais de 113 mil pessoas beneficiadas nas cidades em torno gente é muito dinheiro é muito investimento e é uma ajuda muito grande para o povo brasileiro mesmo tendo várias questões que eu não fui a favor que eu cobrei do ministro Onyx Lorenzoni do presidente da Caixa até mesmo do presidente Bolsonaro mas a gente está vendo que as coisas estão andando hoje mesmo estava no meu whatsapp o pessoal falando que recebeu o normal transferido o dinheiro para a conta e um pouquinho que eu vou falar agora aqui queria falar agora para as pessoas que foram aprovadas nos últimos dias ou serão aprovadas agora enquanto no aplicativo do auxílio emergencial no aplicativo do auxílio emergencial não é no dataprev não é em outro é no aplicativo do auxílio emergencial ou seja o primeiro aplicativo que você baixou para se cadastrar enquanto não tiver escrito assim aprovado está depositado o dinheiro na conta digital baixe o aplicativo Caixa Tem não adianta vocês irem no banco receber vocês não vão porque o dinheiro não está na conta digital ainda não adianta ir no banco então esperem na primeira parcela foi uma das minhas críticas que atrasou 3, 4 dias para vir o dinheiro mesmo estando dentro do calendário atrasou e provavelmente vai atrasar alguns dias de novo então repito enquanto não estiver no aplicativo do auxílio emergencial aprovado o valor está na conta digital e para você baixar o aplicativo Caixa Tem você que não recebeu ainda a primeira parcela e vai receber a primeira parcela somente assim você pode ir na Caixa com o federal para sacar o dinheiro que o dinheiro estará lá na conta digital o dinheiro para quem cadastrou uma conta pessoal por exemplo tanto na primeira parcela agora que você vai receber tanto na segunda parcela que também vocês vão receber se você fez o cadastro do auxílio emergencial e cadastrou a sua conta uma conta do Bradesco Itaú Banrisul Caixa Econômica Banco do Brasil o dinheiro será transferido automaticamente para a sua conta não precisa perguntar ali para a gente mil vezes no Facebook vai ser transferido você que não cadastrou nenhuma conta vai ser criada uma conta digital para todos os brasileiros e dessa conta digital você baixa o aplicativo Caixa Tem que é outro aplicativo e você consegue transferir o valor para a conta que você quiser ou você pega o código e saca em um caixa eletrônico cuidado com as fake news tem gente entrando dizendo que baixa o aplicativo tal que não é do governo federal e você consegue transferir não consegue transferir pessoal sigam a nossa página sigam a página do governo federal da Caixa Econômica Federal porque tem muitos fake news para você colocar e transferir para uma conta e eles vão acabar retendo o seu dinheiro você vai perder o seu dinheiro então só siga os sites cadastrados do governo federal da Caixa Econômica Federal e a gente só coloca os calendários e as notícias dos sites cadastrados do governo do nosso país agora vou falar um pouquinho dos calendários rapidinho então os aprovados os últimos aprovados hoje quinta-feira quem vai receber a primeira parcela são as pessoas que nasceram em março em março amanhã sexta-feira quem nasceu em abril e no sábado quem nasceu em maio junho e julho o banco vai abrir às oito da manhã até o meio-dia no sábado a Caixa Econômica Federal de todo o Brasil estarão abertas no sábado para você também poder sacar o dinheiro mas salientando que não adianta estar somente aprovado no auxílio emergencial tem que estar aprovado e dizendo que o dinheiro já está na conta digital e sobre a segunda parcela já receberam segunda-feira beneficiários do Bolsa Família final do NIS 1 terça-feira final do NIS 2 quarta-feira final do NIS 3 hoje serão os beneficiários do Bolsa Família final do NIS 4 amanhã final do NIS 5 e semana que vem segunda-feira final do NIS 6 e a gente consequentemente vai falando tem dois calendários da segunda parcela falei ontem isso na minha live o primeiro calendário da segunda parcela será somente para você poder comprar online ou você transferir ou desculpa ou você pagar contas online que o calendário é o seguinte janeiro e fevereiro foi quarta-feira março e abril quinta-feira hoje amanhã será os nascidos em maio e junho sábados julho e agosto setembro e outubro será dia 25 de maio segunda-feira e os nascidos em novembro e dezembro no dia 26 de maio somente para pagamentos e compras online e o outro calendário que começa no dia 30 de maio sábado são os nascidos em janeiro e que vai até o dia 13 de junho os nascidos em dezembro que aí você vai sim poder transferir o dinheiro o dinheiro vai ser transferido direto para sua conta e você vai poder sacar no caixa eletrônico seria isso senhor presidente muito obrigado obrigado vereador Alexandre Vargas que fez o uso da palavra no período de comunicações questão de ordem senhor presidente questão de ordem vereador Valde Júlio só para comunicar a vossa excelência e os demais pares dessa casa e quem está assistindo a sessão que a comissão é constituída para acompanhar a lei complementar comissão que foi aprovada aqui ela vai se constituir da seguinte forma este vereador será o presidente vereadora dele será a relatora e vereadora de Marcos Sobom será o vice-presidente e posteriormente estaremos anunciando qual o funcionário dessa casa ou funcionária que estará fazendo será secretária ou secretário dessa comissão obrigado obrigado vereador Valdir Oliveira então estamos no grande expediente convido o vereador de Marcos Sobom da bancada do PSDB para fazer o uso da palavra vossa excelência tem 10 minutos saudação ao senhor presidente vereador bolinha senhoras vereadoras senhoras vereadoras fazer um agradecimento ao vereador juba que fez a troca período do grande expediente do período das comunicações nos dando mais tempo para fazer alguns relatos aqui são vários assuntos começo aqui na fala da vereadora Marta Zanel a senhora sabe da nossa luta há muito tempo nessa causa autista a causa autista é é considerado hoje uma deficiência e muitas vezes ela não é vista aos olhos nu então nós tivemos através de de um pedido de paz vereadora Marta Zanel não até no Brasil foi um um casal de paz que viajou para o exterior e tiveram muito trabalho nos aeroportos em vários locais para identificar o seu filho nosso amigo Fred porque não era visível que ele era autista então esse pai chegou nos procurou e nos pediu que nós criássemos o RG do autista infelizmente nós não podemos legislar sobre esse assunto encaminhamos como projeto sugestão a Câmara dos Deputados e encaminhamos logicamente para os deputados que nós tínhamos mais ligação não só da nossa bancada do PSDB o deputado Lucas Redecker e o deputado Daniel da TV mas encaminhamos para vários deputados e quando chegamos com esse projeto sugestão lá uma vereadora uma deputada do Piauí do Partido dos Trabalhadores já tinha entrado com esse projeto nós marcamos uma reunião com ela conversamos temos apoio e daí ela nos pediu que nós conversássemos com os senadores do Rio Grande do Sul que aprovasse o quanto antes esse projeto e hoje foi aprovado temos o RG para o autista só que está ainda um pouquinho demorado a confecção desse material e é uma coisa que a gente briga diariamente para que saia logo isso que o autista tenha o seu RG para ser identificado e usufruir de todos os direitos que a lei lhe permite então iniciei a minha fala complementando a sua fala e dizer que é uma bandeira que a gente vai carregar muito nosso segundo assunto se chama Vale Machado com Floriano Peixoto em poucos minutos agora eu recebi mais de 30 whatsapps de um acidente grave que aconteceu agora aqui na nossa esquina e é mais ou menos vereador Valdir Oliveira aquilo que nós falamos do uso da máscara e das acumulações nas praças me lembro que desde 2009 quando assumi meu primeiro mandato nessa casa eu cobrei muito primeiro secretário Marcelo primeiro secretário Miguel Passini depois secretário Marcelo Bisonho passou tantos outros secretários que eu não vou me lembrar aqui o nome de todos até chegar no secretário hoje vereador mas na época secretário coronel Vargas e tomou uma decisão de fazer uma coisa que evitasse os acidentes e hoje se nós sairmos aqui da câmara de vereadores pela Vale Machado para cruzar Floriano Peixoto nós vamos ver que está bem sinalizado que tem placas vertical e placas horizontal agora não podemos achar que o poder público é culpado da pessoa que atravessa a preferencial é um ato de irresponsabilidade agora vou condenar a pessoa que cruzou daqui um pouco teve um mau súbito daqui um agora não dá para dizer me distraí e passei e as pessoas nos cobram querem um semáforo na sinaleira da outra quadra Floriano Peixoto com Floriano Peixoto com a Silva Jardim que tem um semáforo já deu vários acidentes graves inclusive com ambulâncias então o semáforo se a pessoa não obedecer parar no vermelho ou querer avançar no amarelo também vai causar acidente então eu faço esse relato para todos os amigos que nos mandaram esse whatsapp que existe uma baita sinalização ali e tão logo eu consigo entrar em contato com a minha assessoria vou pedir para filmar para fotografar e vou colocar nas redes sociais que o tipo de acidente que está acontecendo ali é por desatenção dos motoress e não por falta de sinalização torno e vou repetir daqui um pouco este acidente de hoje aconteceu algo inesperado mal súbito no motoress não estou fazendo acusação porque não estava lá não presenciei mas não foi por falta de sinalização isso nós precisamos esclarecer bem que é a mesma coisa se é para usar máscara se é para proteção se não é para ter aglomeração o pessoal faz ao contrário eles estão cometendo algo errado que o poder público orientou a não fazer então seria essa a minha fala a minha terceira fala eu começo 2008 concorri pela primeira vez ao cargo de vereador sem antes ter um passado público como empresário fiz muitas ações sociais na condição de filho do dono da distribuidora antártica o seu albino mas eu trabalhava não era sócio na empresa mas trabalhava junto e todas as ações da empresa a gente participava junto então só um pouquinho da nossa história em 2006 quando meu irmão hoje prefeito Jorge Pozzobon lançou a candidatura a deputado federal lembro que no meu aniversário no dia 15 de setembro de 2006 no clube atirador esportivo ele lançou a sua candidatura para os nossos amigos para os meus convidados que lá estavam e num trecho do discurso dele vereador Juba vossa excelência certamente estava lá nesse dia ele disse que não concorreria mais a vereador que mesmo que não se elegesse a deputado federal ele não ia concorrer mais a vereador e eu peguei o microfone num ato momentâneo de brincadeira eu disse se tu me apoiar eu vou concorrer isso em 2006 e ele está apoiado e daí num ato de brincadeira tomamos a medida séria e nos preparamos em dois anos para concorrer a vereador então de 2006 dia 15 de setembro de 2006 até as eleições em 2008 eu me preparei conversando com meus amigos com a minha família tendo apoio da minha família e fiz 2.984 votos o Jorge na época não tinha cargo eletivo ele concorreu a deputado estadual faltou 900 e poucos votos para se eleger ele foi trabalhar no governo IED no governo do estado e certamente a conduta política que o vereador Jorge Pozobon na época construiu nessa cidade alguma coisa devoto certamente passou para mim somos irmãos tenho orgulho sempre que eu posso eu exalto que eu sou irmão de um homem público com mais de 20 anos de carreira pública vereadora Marta Zanella a qual a senhora já teve o privilégio eu digo assim sem medo de errar o privilégio de trabalhar com ele quando ele secretário de assistência social em Santa Maria vossa excelência trabalhava na mesma secretaria e todas as pessoas que conhecem o prefeito Jorge Pozobon que conhece o homem Jorge Pozobon que conhecem a pessoa Jorge Pozobon sabe da conduta dele e eu tenho orgulho tenho orgulho de ser irmão dele solicito o espaço de liderança do PSDB senhor presidente deferido vereador de mar então digo isso que alguma coisa de voto passou para mim pelo nome que o Jorge construiu na vida pública 2012 passaram quatro anos fizemos um trabalho grande nessa cama de vereadores mas tivemos alguns poréns como a governadora do estado era do nosso partido fomos muito procurados por professores por policiais militares por policiais civis por pessoal da SUSEP da Corsã do Banrisul vários dessas pessoas nos procuraram com aquele anseio de transferência vereador Juba por nós pertencemos ao governo da governadora Ieta e isso causou alguma frustração e sem contar isso sem contar isso tivemos na eleição de 2008 no bairro perpétuo socorro vereadora Lucie só tinha eu e mais um candidato eram dois candidatos no bairro perpétuo socorro em 2008 2012 nós tivemos 14 candidatos do bairro perpétuo socorro e uma pessoa que trabalhava no meu gabinete saiu do meu gabinete foi concorrer pelo partido do vereador Manuel Batik que a Zélia Cunha e eu diminui 1.200 votos baixei para 1.751 votos e a Zélia na época fez 1.200 votos 1.110 votos ficou empatado com a vereadora Lucie digo isso ao nosso trabalho não valorizou não fez isso eu confesso aqui para vocês talvez nunca tinha dito isso em público vereador Maneco eu achando eu Ademar achando que por o Jorge ser candidato a prefeito que talvez eu não precisasse fazer campanha eu me acomodei e não me acomodei no trabalho me acomodei na campanha eu convidava o prefeito vamos fazer a agenda em tal local e ele mas eu tenho agenda com a vereadora Marta e eu não ia na agenda baixei para 1.751 votos 2016 Jorge posou bom candidato a prefeito novamente e eu cuidei de mim em todos os locais que eu fui eu levei o nome do meu prefeito mas eu fiz a minha campanha eu fiz as minhas agendas eu não esperava agenda com a majoritária depois de eleitos a primeira reunião que o prefeito fez com a base aliada ele pediu para o vereador meu amigo vereador Vanderlei Araújo levantar e pedir uma salva de palmas que o vereador Vanderlei tinha feito 17 agendas e chamado o prefeito e o vice na hora eu fiquei triste porque eu tinha feito 99 agendas e ele não não tinha porque também eu não fiz questão de atrapalhar sua campanha fiz 99 agendas só estou fazendo esse relato para vocês entenderem aí consegui fazer vereadora Marta 3.439 votos fui o terceiro vereador mais votado em 2016 dizendo isso senhores telespectadores eu quero informá-los da responsabilidade de alguém que fez 3.439 votos e que na minha vida pessoal na minha vida pessoal já cometi vários erros quando criança quando adolescente quando adulto cometemos erros até hoje somos seres humanos às vezes alguns erros involuntários mas mas sem uma vírgula fora do lugar da minha vida pública ninguém ninguém tem nada para me acusar não tem uma vírgula fora do lugar na minha vida pública e para minha surpresa na última sessão tive que me retirar porque o meu filho tem horário para sair do do seu local de trabalho já tinha feito as falas o vereador daniel dinis que não é pela primeira vez que ele faz esse tipo de atitude e eu não sei o porquê ele faz isso veio aqui e fez uma acusação que tudo aquilo que eu consigo para o bem da comunidade santamariense eu só consigo porque sou irmão do prefeito eu digo que foi uma acusação leviana uma acusação leviana e o sentimento do vereador daniel dinis é porque foi no bairro de camobia onde ele reside onde ele tem seu eleitorado mas vereadora marta zanela vossa excelência também é de camobia e o vereador maneco também de camobia fez hoje aqui na tribuna dizendo que nós não temos delimitações eu não sou vereador só dos 3.439 eleitores que tive eu sou vereador da cidade de santa marinha e aonde aonde a gente é chamado a gente vai ir seja eleitor de A B ou C se eu fui chamado eu vou ir se eu ver um problema eu vou ir o meu gabinete móvel senhoras o meu o vereador jojão também é de camobia o meu gabinete móvel não é um carro emblemado que nem tem a vereadora lucy o meu gabinete móvel é eu é eu vereador indo até a comunidade é o meu assessor indo até a comunidade esse é o meu gabinete móvel e nós andamos por essa cidade andamos por essa cidade porque eu defendo um governo governo do meu irmão governo de gente que tem meu sangue e eu vou sim eu não espero os problemas chegarem até a gente eu vou atrás dos problemas e vou tentar sempre solucionar vereador Daniel fez um vídeo trouxe aqui um vídeo dessa situação lá na perto de sentinela da querença uma situação horrível desumana para os moradores daquela localidade eu estava com um grupo de secretários na obra da casimir de abril uma obra complexa com mais de 3 milhões estávamos ali no lançamento do início da obra e eu tinha duas agendas para ir uma no residencial Lopes e outra lá em Camombi e eu convidei os secretários já que nós estávamos reunidos para irmos até lá e foi feito um paliativo vereadora Marta foi feito um paliativo lá não é a solução definitiva foi dado uma condição agora para essas pessoas terem um pouco de respeito na frente dos seus lares e vai sair uma obra em torno de todas aquelas ruas ali uma obra que vai custar sem sombra de dúvida mais de 3 milhões de reais e uma obra que vai solucionar todos os alagamentos daquela região estão dizendo isso senhores eu peço que entendam nas palavras do ex vereador e nosso amigo Paulo Denardim logo que eu entrei aqui ele me disse assim Ademar meu irmão te cuida os ciúmes político o ciúmes político é maior e pior do que os ciúmes de marido e mulher tenho orgulho desse irmão do Jorge Pozobon do prefeito Jorge Pozobon mas não tenho privilégio nenhum nenhum com o seu secretariado e as demandas que eu peço sou morador do bairro Perpétuo Socorro Borges do Canto fui fazer uma interferência lá em Camobi para buscar a solução para aquele pessoal lá e jamais vou pedir algum benefício para mim quero fazer antes de encerrar uma salvação ao secretário Léo que está fazendo um excelente trabalho também na Secretaria de Desenvolvimento Social eu teria tantas outras coisas aqui para falar mas infelizmente o nosso tempo acabou agradeço a compreensão de todos os senhores e agradeço ao público de San Damarense que confia no nosso trabalho muito obrigado questão de ordem senhor presidente questão de ordem eu na ordem das falas do grande expediente o próximo vereador seria seria eu a usar da palavra eu solicito a consulto a vossa excelência a alteração o próximo possa ser fazer uso da palavra o vereador Daniel Diniz e a seguir aí depois só alternando com o vereador Daniel Diniz e antes da minha fala após a fala do vereador Daniel Diniz eu solicito o espaço da comissão de saúde e meio ambiente para que o vereador João Chaves dentro do rodízio dos integrantes dessa comissão possa fazer uma síntese do que foi tratado na comissão hoje após a fala do vereador Daniel Diniz se assim o senhor entender que possa ser feita essa alteração pergunto a convocência do vereador Daniel Diniz então convido o vereador Daniel Diniz para usar o espaço do grande expediente da bancada do PT para fazer suas considerações vossa excelência tem 10 minutos senhor presidente vereadora Adelar Vargas senhoras vereadoras senhores vereadores nossa comunidade que nos prestigia e nos acompanha agradecer ao vereador Mortari pela troca na sequência agradecer ao vereador Valdir também pela troca mas quero aqui presidente tinha me preparado para uma outra fala mas não posso deixar de repetir aquilo que eu mencionei aquilo que eu falei aqui na tribuna na sessão anterior mas me causa muita estranheza o vereador Admar Poço Bom irmão do prefeito Jorge Poço Bom vir até esta tribuna neste momento anterior a minha fala dizer que eu fiz acusação leviana ao seu mandato vereador Admar Poço Bom lamentavelmente o senhor um vereador experiente o senhor um vereador aqui um dos mais antigos aqui de quilômetros rodados na casa o senhor que já foi presidente desse parlamento o senhor não saber a função que nós temos aqui na tribuna a responsabilidade que nós temos aqui na tribuna nós só podemos ser condenado ou até mesmo responder a um procedimento aqui se caso nós fizermos uma ofensa pessoal a algum parlamentar que se sentiu ofendido aí por quebra de decoro parlamentar conforme o nosso regimento agora a tribuna é o local nosso de expor os nossos pensamentos e as nossas opiniões com respeito e disciplina dentro daquilo que a democracia nos permite fazer que é participar das discussões políticas da cidade de Santa Maria o que eu vim aqui mencionar vereador Admar Poço Bom na última sessão é dizer que me causava estranheza a mágica que o senhor conseguiu fazer para sensibilizar o seu governo a executar o tal de paliativo eu estive lá no local acompanhando o paliativo fiscalizando o paliativo gravei um vídeo talvez possa mostrar aqui na última semana mas eu quero dizer para todos vocês vereador Alexandre vossa excelência que solicitou e trouxe essa demanda aqui vereador Jorjão que desde 2016 pede melhorias na desobstrução das ruas e poeiros e esgoto desta via o senhor quer uma parte vereador rapidamente nobre vereador Daniel Diniz o senhor tem uma ideia o senhor lembra muito bem o senhor me acompanhou em determinado momento lá nessa problemática toda fizemos uma reunião com o secretário vice-prefeito que estava na obra o senhor Sequin o senhor Mainardi lá está tudo protocolado filmado só que assim a gente precisa por uma questão de respaldo um legislador ser comunicado olha vai estar lá está obra eu acho que é justo a sua levantar a questão obrigado vereador Jorjão vereador Maneco por também ser morador da região mas é um vereador de toda a cidade mas é integrante da do CTG sentinal da querência as pessoas cobram o vereador Maneco como cobra o vereador Luciano Guerra como cobram o vereador Juliano Soares enfim como cobram a todos os vereadores que também tem o seu domicílio eleitoral o seu domicílio a sua casa nessa região agora ninguém disse que o vereador Adhemar Pozzobon não pode ir lá executar ou intermediar uma demanda eu acho que o vereador Adhemar Pozzobon ele confunde a situação aqui na tribuna eu quero dizer vereador Adhemar Pozzobon que da mesma forma que o senhor pode lá no bairro Camumbi o senhor pode andar em qualquer canto da cidade porque o senhor é eleito para isso e a lei permite que o senhor faça isso nenhum vereador aqui pode ter proibido o senhor fazer isso como ninguém pode proibir este vereador de fazer também o mesmo trabalho agora o que me causa estranheza vereador Adhemar Pozzobon e é necessário é necessário que o senhor escute muito bem e preste atenção de que esta demanda aqui esta demanda aqui já veio conhecimento na comissão de políticas públicas na qual o senhor era presidente já trouxeram aqui na tribuna outros vereadores repito o vereador Alexandre já trouxe o vereador Luciano Guerra já trouxe esse vereador Daniel Diniz também já trouxe aqui na tribuna a exemplo do vereador Jorjão e eu pessoalmente conversei com o secretário do seu governo do prefeito Jorge Pozzobon Francisco Severo pedi para ele uma atenção especial em relação àquela demanda tem todas as mensagens gravadas ali no meu whatsapp e ele me disse para mim que aquela demanda era de competência da Corsã fui até a Corsã vereador João Chaves conversei com o José Eberstein fomos até o local o José Eberstein me disse para mim vereador Valdir Oliveira que isso aqui não era de responsabilidade da Corsã e sim da prefeitura conversamos com o José Antônio na qual foi lá o superintendente que cuida das obras do contrato da Corsã também o engenheiro Marco se não me engano também fizemos uma reunião lá na escola Vicente Farenciana instalado diretor de testemunha e a prefeitura José Antônio e companhia limitada disseram que não existia possibilidade de fazer um paliativo vereador Ademar Pozzobon e eu disse existe sim a possibilidade de fazer um paliativo vamos interligar essa caixa naquela caixa do outro lado da rua próximo ao outro lado do CTG Sentinel da Querencia e a população vereadora Ademar Pozzobon sofreu desde setembro de 2019 setembro outubro novembro dezembro janeiro fevereiro março abril e maio para que o senhor conseguisse sensibilizar o governo é isso que me causa estranheza nem o vereador Alexandre Vargas teve competência para isso nem o vereador Daniel Diniz teve competência para isso nem o vereador Manuel Batik nem o vereador Luciano é isso que eu quero dizer por que que o governo não nos ouviu antes por que que o governo não nos ouviu antes se era uma demanda simples para fazer um paliativo e ficou a população sofrendo lá mais de oito meses com aquele esgoto com aquele mau cheiro com aquela fedentilha insuportável passando Natal e Ano Novo passando Natal e Ano Novo passando agora a pandemia aí do coronavírus e aquela situação precária vereador Mortari precária precária está aqui o vereador alemão do gás que também um dia esteve lá junto no mesmo horário que eu estive lá estava o vereador alemão do gás e ele sabe o que a população nos cobrou e aí nós vereadores fizemos a nossa parte mas aí chegou o super-homem super-herói salvador da pátria não nós temos que trabalhar em sintonia e harmonia vereador Adhemar Poço Bom o mínimo que o senhor deveria fazer em respeito aos seus colegas por conhecimento que o senhor tinha de que essa demanda aqui não é do Daniel Diniz não é do Alexandre Vargas não é do Manuel Bate não é do alemão do gás não é do Jorjão e não é do Luciano Guerra essa demanda é de toda a população santamarense que precisa do auxílio desse parlamento o mínimo que o senhor deveria ter feito era ter entrado em contato conosco principalmente até com os vereadores e colegas da sua base dizer que aquele problema vai ser resolvido com a nossa ajuda com o nosso esforço porque é nós que aprovamos empréstimos aqui nesta Casa do Povo para que a Prefeitura faça as obras de melhorias foi nós que chamamos lá o superintendente Marcos lá na escola municipal Vicente Farencena entramos em contato com o engenheiro e hoje secretário José Antônio dizendo que ocupasse vereador Alexandre Vargas o dinheiro da Corsã o dinheiro da Corsã para fazer as benfeitorias melhorias de uma obra tão necessária no entorno do CTG e também no entorno da escola municipal Vicente Farencena porque ali nós temos um problema aonde que tem uma briga de vizinhos na qual interrompeu uma tubulação que levava todos comendo aquela água vereador Manoel Bade para a tubulação principal lá na rodovia Avenida Prefeito Evandro Ber a história é muito longa a história é muito longa começou desde antes da campanha de 2016 porque as pessoas comentam para nós quais foram os compromissos que foram assumidos portanto ninguém está aqui com dor de cotovelo de forma alguma o que nós queremos aqui é ter parceria é ter respeito pelos mandatos dos vereadores porque ninguém é salvador da pátria aqui não vereador Ademar Poço Bom ninguém é salvador da pátria aqui não nós estamos aqui para defender que a Prefeitura cumpra as suas obrigações todos os dias e aquela melhoria sendo paliativa ou sendo uma obra ela não foi ela é uma obrigação da Prefeitura a fazer portanto vereador Ademar Poço Bom ninguém aqui fez crítica porque o senhor foi em Camubil o senhor pode ir aonde que o senhor quiser o senhor pode andar no corredor que o senhor quiser o senhor tem livre acesso em toda a região da cidade agora não venha distorcer os fatos o que nós cobramos aqui do senhor é a falta de coleguismo que o senhor teve com os demais vereadores que o senhor sabia que já tinham trazido essa pauta aqui muito obrigado obrigado vereador Daniel Diniz convido convido o vereador Valdir Oliveira ah sim convido o vereador João Chaves para usar o espaço da Comissão de Saúde para dar um relato dos trabalhos desta comissão nesta Casa Legislativa vossa excelência tem 10 minutos senhor presidente senhoras vereadoras vereadores público nos acompanha nas redes sociais e na TV Câmara bom dia a todos então em nome da Comissão de Saúde trazer a síntese da reunião ordinária do dia 21 de maio 2020 primeiramente houve apreciação e aprovação da ata da reunião do dia 14 na sequência o vereador Luciano Guerra pediu vistas ao projeto de lei número 9031 barra 2020 que dispõe sobre a proibição da comercialização e o uso de copos de plástico exceto os de plástico rígido em restaurantes bares quiosques lojas de conveniência hotéis e similares no âmbito do município de Santa Maria Rio Grande do Sul de autoria da vereadora Celita da Silva o qual se encontra na comissão de saúde para ser exarado parecer pelo vereador relator Francisco Arson após foi distribuído para aparecer ao projeto de lei número 9083 barra executivo que altera a redação do artigo terceiro da lei municipal número 6.403 de 10 de outubro de 2019 que dispõe sobre a criação de cargo de terapeuta ocupacional nos quadros de pessoal do poder executivo municipal e da outras procedências como relatora do referido projeto foi designada a vereadora doutora Deile Silva por fim a comissão deliberou enviar o ofício ao comitê de crise do município solicitando com urgência cópia da última ata da reunião do comitê a qual deve demonstrar oficialmente a situação atual do coronavírus em Santa Maria tal solicitação tem por finalidade esclarecer para a sociedade a situação atual que o município se encontra em relação ao covid-19 principalmente porque a áudio do aplicativo de whatsapp de profissional da área da saúde contendo opiniões técnicas particulares sendo disseminados entre a população extraoficialmente o que acaba por causar dúvidas e incertezas para a sociedade em geral e com o intuito de colaborar para a celeridade do trâmite dessas informações o presidente da comissão solicitou que o vereador João Chaves na condição dele e do governo e membro desta comissão intermedie o pedido ao executivo e também foi pedido que eu entrasse em contato e eu fiz isso em nome da comissão de saúde conversei com o comitê de crise e conversei também com o prefeito Jorge Pozzobon e que nada mudou em Santa Maria continua a mesma coisa é uma opinião pessoal do doutor Pedro mas existe os infectologistas que fazem parte que é o doutor Tiego doutora Janicosa doutora Alexandre doutor Pedro eles que tem esse comitê então que eles conversam e trazem todos os dias trazendo as alterações daquilo que tem que ser feito na cidade então não mudou nada o decreto e o mesmo que está em vigor a Santa Maria continua da mesma forma e esse vídeo então esse áudio que está circulando é uma opinião pessoal do doutor mas não é a opinião e o posicionamento da prefeitura municipal Santa Maria do comitê de crise e dos infectologistas da cidade então continua tudo da mesma forma e o pedido de informação foi encaminhado então dessa casa também hoje e está nos próximos dias retornando para oficializar esse documento muito obrigado obrigado vereador João Chaves ouvido agora então o vereador Valde Oliveira da bancada do PT para fazer suas considerações no período do grande expediente com a excelência estender as minutos senhor presidente Adelardo Vargas senhoras colegas vereadoras colegas vereadores e o público que nos assiste através do canal 18.2 da TV Câmara eu pedi para que o vereador João Chaves viesse fazer a síntese da nossa reunião da comissão de saúde da qual eu presido aqui nesta casa e decidimos o início dos trabalhos deste ano de que todas as reuniões da comissão de saúde que ocorrem nas quintas-feiras nós traremos aqui em rodízio de vereadores uma síntese do que foi tratado até para dar maior transparência enfim aqui pela TV Câmara para que as pessoas possam ter esse conhecimento mas também eu eu fiz questão de que o vereador João Chaves pudesse falar antes aqui porque hoje nós tivemos uma uma grande preocupação junto à comissão de saúde tanto é que nós colocamos na pauta este este áudio de um especialista na área da infectologia de Santa Maria que começou a circular um áudio nas redes do WhatsApp que chegou para todos para todos os grupos ontem à noite muitas pessoas já me telefonando mandando mensagem sabendo vereador mudou tudo em Santa Maria então mudou tudo então o que 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 acontece né o o doutor Fábio Pedro que é uma referência na área da infectologia juntamente com outros profissionais no início da pandemia foi quem fez o grande apelo né apelando a população para que tivéssemos o máximo de isolamento de distanciamento social e aí quando uma referência como o doutor Fábio Pedro ele ele grava um áudio né que talvez para quem é técnico para quem é da área possa ter uma leitura diferente mas para os leigos e para a população em geral ele através ouvindo aquele áudio acha que está tudo liberado que tem que liberar tudo em Santa Maria entendemos que gradativamente precisamos sim ir né liberando dentro de uma responsabilidade e aí qual a nossa atitude e o nosso encaminhamento quanto presidente da Comissão de Saúde e Meio Ambiente e quanto membros de que pudéssemos o mais urgente possível era ter uma informação do comitê do Covid do comitê se esta era uma informação ou se era uma fala uma fala oficial do comitê e de todos os profissionais e aí por isso encaminhamos este documento solicitamos ao vereador João Chaves como líder do governo que pudesse trazer ainda para esta sessão a informação oficial deste comitê e esta informação foi trazida aqui então que não é é uma opinião uma opinião pessoal do 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 doutor Fábio Pedro não é oficial do comitê e que precisa sim nós não podemos deixar de falar nisso para que para trazer esse esclarecimento para a população nós estamos diante de uma pandemia estamos com sérios problemas com riscos iminente de isto se alastrar a qualquer momento nós estamos numa situação privilegiada graças ao trabalho desses profissionais graças ao laudus que fez um trabalho inclusive nós aqui nessa casa aprovamos que o laudus ele fosse reconhecido como uma entidade de utilidade pública e então o laudus fez um grande trabalho e em virtude de tudo isto dos cuidados que a população teve de todos os decretos tudo aquilo que foi feito nós chegamos até aqui numa condição melhor do que muitas outras cidades mas aqui na nossa vizinha formigueiro por exemplo aqui há uma semana atrás nós tínhamos um caso depois foi seis agora já são vinte numa cidade de sete mil habitantes então não não podemos porque todo o sistema hospitalar de Santa Maria ele será demandado por toda a região então não podemos achar que estamos com folga estamos com os hospitais vazios que as UTIs estão subutilizadas porque se abrirmos as porteiras sem regras não é isso que o doutor quis falar não é isso que o doutor falou eu estou dizendo numa fala aqui geral se a gente não tiver se o povo entender que que está tudo liberado aí nós poderemos ter problemas seríssimos então nesse sentido né e e tenho certeza que a responsabilidade de todos é muito grande a intenção do doutor Fábio Pedro com certeza não é é fazer qualquer tipo de de indução as pessoas a a não se protegerem inclusive ele fala que as pessoas tem que estar devidamente protegidos com máscaras tem que estar então não não existe alusão a esse tipo de de atitude da população de conceder uma parte vereador Juliano uma parte vereador inclusive ele estava agora na rádio Membuí guarda manhã prestando esclarecimento sobre esse áudio né a gente já recebeu ali e esse áudio ele informou que ele foi encaminhado a um pediatra em virtude de alguns casos algumas crianças né que estavam sofrendo um efeito psíquico referente a esse confinamento né então só para esclarecer também ele se referiu inclusive aos problemas psicológicos a saúde mental né que estava sendo afetada e até eu digo isso porque as rádios as rádios Santa Maria elas reproduziram o áudio original então foi bom que o doutor Fábio foi prestar esse esclarecimento já que é para a população então por isso é importante nós aqui também trazermos esse assunto mas nesses últimos minutos eu só quero falar aqui o vereador Manuel Bade que ele tocou no assunto aqui e pena que ele que ele não está aqui mas eu só gostaria de falar sobre a iluminação pública iluminação pública no interior realmente é muito precária mas não é por falta de recursos do FUNCIP né ele falou sobre o o o CONCIP o CONCIP é o conselho que fiscaliza aquilo que o FUNCIP investe dos recursos né que são arrecadados da dessa CIP que é a contribuição da iluminação pública é uma CIP e através desse recurso captado junto à população em todas as contas de energia elétrica forma-se o FUNCIP que é da onde saem os recursos para a iluminação pública e esse FUNCIP tem um conselho chamado CONCIP que é o que fiscaliza mas não autoriza não é um conselho que autoriza ou não autoriza qualquer tipo de investimento ele apenas fiscaliza os recursos e quando ele fala que poderiam ter sido comprados caminhões não não tem desculpas se quisessem comprar um dois três até quatro caminhões para a iluminação pública para a área rural poderia ter comprado mas o problema é o seguinte nós temos uma equipe trabalhando e que tem um número de profissionais inclusive reduzidos e nós teríamos que ter gente para isso porque do FUNCIP não foi não foi uma lei mas um decreto do prefeito Jorge Poço Bom se não me falha a memória 19 de julho de 2019 o decreto em que ele o poder com esse decreto o poder municipal ele pode utilizar até 30% dos recursos de todos os fundos então deste recurso do FUNCIP ele pode utilizar até 30% e daí com esses 30% pode comprar quantos caminhões vereador Maneco estava falando sobre a sua fala então então eu acho que caminhões não resolvem nós precisamos de gente dinheiro se quiser comprar caminhões tem e também eu sou totalmente favorável para encerrar que se faça nesta licitação de forma global toda a eliminação pública do município incluído os distritos porque todos pagam e todos merecem ter eliminação pública obrigado obrigado vereador Valdezio Oliveira questão de ordem solicito espaço regimental democrata espaço definido vereador vossa silência tem 10 minutos para usar espaço de lança da bancada do DEM senhor presidente senhores vereadores eu retorno nesse momento para falar sobre a iluminação pública dizer a sociedade santamariense que nós estamos nesta casa no nosso quinto mandato e sempre norteamos vereador João Chaves por uma conduta onde a sociedade tem que estar em primeiro lugar e não interesse de governos tanto é verdade que a iluminação pública a primeira proposta da iluminação pública foi feita no governo Valdezio Oliveira e aí por questões políticas questões políticas de outros vereadores não ocorreu naquela ocasião posteriormente formamos uma comissão nesta casa para tratarmos da iluminação pública lembro que era membro também vereador Sérgio Sequin com a sua experiência com o seu conhecimento e fizemos um trabalho com seriedade responsabilidade e comprometimento que entendemos é o papel do vereador independente de posição política partidária e aí nós conseguimos inclusive reduzir valores em relação à proposta do governo anterior e colocamos que toda a sociedade deveria contribuir para a iluminação pública do menor ao maior e com uma justificativa que uma lâmpada acesa é segurança para todos nós tanto é verdade senhores vereadores que a própria polícia brigada militar a polícia civil a posterior da taxa de iluminação pública e quem paga quer conforto e aí o conforto é o poste de luz aceso na frente da sua residência e que hoje claro não o dia de hoje que agora está chovendo e as pessoas entendem mas nunca esteve e aqui um parêntese pela empresa que hoje está implementando empresa da nossa cidade e que em 24 no máximo 48 horas eles estão repondo ou restituindo a lâmpada enfim solucionando o problema bom para isto vereadores vereadora de mar foi realizado e foi feito um conselho para acompanhar o processo da iluminação pública como quase que um órgão fiscalizador inclusive num segundo momento o vereador que me antecedeu colocou alguns com relação ao conselho que concordamos o presidente do conselho sendo da administração e houve alteração da lei nesta casa aonde hoje o doutor Ayub contador nada a ver com a prefeitura municipal é o que responde por esse conselho e qual é o objetivo desse conselho sociedade é auxiliar no que for necessário e aí veio encaminhado pelo conselho uma proposta uma proposta vereadora Marta que não estava nesta casa para a liberação de recurso permitindo não é só o caminhão o caminhão é uma das consequências porque hoje da forma que está a lei nós a arrecadação que é controlada pelo conselho fiscalizada pelo conselho ela poderá somente em vias públicas e o que que era o entendimento do conselho qual era o entendimento do conselho vamos ao exemplo escola Bernardino Fernandes minha primeira escola em País se nesse momento as lâmpadas da escola ou qualquer outra escola do município queimar um ginásio não pode tirar dinheiro desse fundo para essa atividade aí veio vereadora tem 30% é gestão ia nada mais do que implementar fortalecer e pena que e eu está aqui o vereador Marião Mortário temos um caminhão o vereador Daniel Diniz disse que na sua época tinha três que bom que tivesse cinco hoje cinco hoje mas tivemos a possibilidade de ter mais nós que não acordamos nessa casa nós que não acordamos nessa casa aonde uma das justificativas e fui procurado pelo doutor Ayub fui procurado inclusive como presidente do conselho para esse objetivo talvez não tivesse um tivesse os quatro vereador mas o problema eu concordo plenamente com o vereador Luciano Guerra eu acho que ele fez uma leitura correta vamos nos despir de PMDB PT E vamos pensar em você sociedade santamarias e a proposta vai vir para essa casa nós temos que conversar com o prefeito o mais rápido possível de repente meu presidente para que o governo encaminhe a nova reforma com relação à iluminação pública e permita que essa empresa que todos nós sabemos faz um trabalho excepcional em relação aos outros que estavam e não culpo o governo ABUC vereadora Lucie mas era a realidade a lâmpada na frente da minha casa frente à brigada militar chegou a ficar quatro meses quando era o governo PMDB Tubias Calil ele era o secretário e não tinha como arrumar a lâmpada no momento em que essa empresa e a culpa dele não é culpa da conjuntura que estava ocorrendo então está na hora desta casa se unir vereador Valdir e independente se aprovamos ou não aprovamos ou deixamos de aprovar e que tem 30% do fundo isso é gestão está na hora desta casa se unir e de repente pedir ao prefeito ver os mecanismos legais para que nós possamos incluir o interior nós sabemos que nesse momento de pandemia inclusive um dos que trabalham como CC que poderiam fazer esse trabalho o vereador Daniel tem mais de 60 anos fator de risco então tem os entraves então eu só voltei aqui para fazer uma retrospectiva sempre é bom lembrar eu vejo que formamos uma comissão tanto é que foi retirado o projeto nem veio a votação nessa casa porque não houve o entendimento então está na hora agora de chamarmos o conselho chamarmos o conselho e de repente trabalharmos na linha de raciocínio do vereador Luciano Guerra porque aí eu tenho absoluta certeza que como a cidade está sendo contemplada o interior também vai ser contemplado dentro daquilo que nós necessitamos e aproveito o momento para dizer vereador Marion Mortari que não dá para andar em 80 quilômetros por hora em nenhuma estrada mas que ela está e o senhor mesmo confirmou em melhores condições o senhor disse aqui nessa casa e o senhor foi subprefeito e sabe que muitas vezes o senhor tinha boa vontade mas não tinha máquina e outros fatores hoje tem e o senhor pode ter uma parte mas dizer que hoje a estrutura eu estou perdão eu estou em comunicação de liderança e a lei não permite senão teria a oportunidade da sua fala é mas eu não eu falei que as estradas estavam boas e quase que 80 quilômetros por hora entende não só isto demonstra que as estradas estão em boas condições o senhor deve lembrar que no ano passado nesta mesma época as estradas estavam horríveis aí o escoamento da produção nós recebíamos diuturnamente questionamento sobre isto e que por vários fatores e o principal o vereador Jorge Trindade aqui falou como propriedade conseguiu de uma máquina hoje tem patrola hoje tem lâmina hoje tem estrutura e é isso que nós precisamos então eu vereador Valdir em nenhum momento não questionamento mas dar o encaminhamento e a solução eu acho que nós temos que nos unir nesse momento e dizer a sociedade santamarense o parlamento vai trabalhar e já me proponho a isto para que o interior vereador João Chaves nosso líder de governo que o mais rápido possível veja com relação ao novo processo da iluminação pública na cidade e que de repente um aditivo uma forma que essa empresa que hoje faz um belo trabalho vá também atender o nosso interior e com isso nós teremos a iluminação pública de qualidade Alexandre Vargas tanto no interior como na cidade e meio minuto só para utilidade pública vereador Alexandre Vargas quando a sua fala eu não pude me manifestar aquele que solicitar o recurso com relação aos 600 reais ele coloca um CPF se ele perdeu o emprego ou qualquer outro motivo ele não abra outro processo ele corrija e mantenha o mesmo número do processo anterior seria isso a minha contribuição obrigado por exemplo questão de hora senhor presidente questão de hora vai levar o de Oliveira solicito o espaço de liderança da oposição por usar a tribuna caso autorizado eu possa utilizar autorizado definido vossa excelência usando o espaço da oposição dez minutos para fazer a sua palavra senhor presidente e demais colegas vereadores e vereadoras e o público que nos assiste através da TV Câmara eu tinha me me organizado até para para falar de outros temas aqui até importantes também mas a fala do o virônio Maneco como eu falei anteriormente que bom que ele veio aqui na tribuna para trazer também mais elementos ela me provoca a fazer mais alguns esclarecimentos aqui que eu considero importante milano Maneco o senhor com certeza é muito mais experiente do que eu o senhor já está aqui na câmara de vereadores já no seu quinto mandato eu estou no primeiro estou aprendendo aqui procurando a cada dia aprender um pouquinho mais e o senhor como professor o senhor sabe que se a gente deixar alguma dúvida em qualquer tipo de assunto poderá gerar interpretações diferentes e o que o senhor trouxe aqui na tribuna eu por tudo que eu tenho acompanhado nesta questão da alienação pública a sua fala gera confusão na cabeça das pessoas nós precisamos ter clareza clareza e eu entendo que eu vou tentar esclarecer um pouco mais para não deixar dúvidas primeiro que realmente a lei da CIP que é uma contribuição da alienação pública não é uma taxa se fosse taxa de alienação pública cada morador pagaria essa taxa referente àquela luz que está na frente da sua casa ou do seu estabelecimento não é uma taxa é uma contribuição de alienação pública que todo cidadão santamariense quando andar por Santa Maria seja dentro da cidade na área urbana nas vilas nos bairros ou no interior no momento no momento em que ele está andando e que ele usufrui da iluminação pública ele está usufruindo daquilo que ele está pagando na sua conta de luz e às vezes às vezes a gente confunde bom eu estou pagando e não tenho a luz aqui na frente da minha casa mas ele está pagando para andar em ruas iluminadas e não apenas na sua casa e é lógico que quem paga tem que ter em qualquer lugar mas a lei é isso e ela sim por questões políticas aqui nesta casa quando o prefeito Valdeci encaminhou para cá encaminhou o projeto da iluminação pública para cá ele foi já quase no final do seu governo esse projeto foi rejeitado por questões políticas e o projeto trazia sim algumas isenções para pessoas carentes para contas contas básicas e depois isto foi alterado e logo que trocou o governo o projeto veio para cá e foi aprovado pela maioria e todos os vereadores acho que quase a totalidade daqueles que eram contra foram a favor eu sei que tem tem vereadores que foram a favor da primeira vez e continuaram sendo a favor na segunda mas muitos que votaram contra quando o Valdeci era prefeito votaram a favor quando o Schirmer apresentou o projeto então isto isto foi lá depois depois quando nós começamos nos deparar aqui vereadores com problemas seríssimos com a RGE com a RGE que troca postos inclusive agora com qualquer ventinho estão caindo postos a toda hora postos de iluminação pública de madeira não dá mais esses postos estão caindo e deixando o pessoal sem luz hoje mesmo tenho certeza que muita gente está sem energia elétrica porque esses postos de madeira apodrecido e a RGE ganhando bilhões e não não pode ficar tanto tempo para substituir eu não posso lhe conceder a parte que eu sou espaço de liderança vereador Alexandre mas é um absurdo então nós criamos aqui uma comissão especial para tratar esse assunto colocar frente a frente secretário de infraestrutura RGE para que explicasse para que fossem pressionados a cumprir cumprir a lei e aí nós entendemos que o próprio conselho ele tinha a lei que formava o conselho tinha alguns problemas que nós junto a esta comissão buscamos humildemente dar a nossa contribuição para alterar até o próprio secretário de finanças ele esteve nessa comissão e disse que era favorável a essas alterações que foram feitas e o conselho o conselho eu volto a afirmar aqui ele pode inclusive dar sugestões é claro ele pode opinar mas ele não aprova ou desaprova qualquer tipo de intenção ou de investimento é só depois que é feito a despesa posterior a isso eles vão fiscalizar se esta recense a recurso realmente foi dentro do que a lei permite ou não e esta lei que o vereador manhã que se refere que abria para usar os recursos além desses 30% que o prefeito já pode usar de livre para qualquer coisa ele pode usar esses 30% do fundo aí essa lei permitia que pudesse ampliar o leque de investimento desses recursos que por causa de uma palavra que inclusive eu falei com o secretário falc na época que estava iam comprar um gerador para o aeroporto iam comprar um transformador para o cdm e eu alertei e digo essa lei não permite e aí ele foi lá eu disse aqui este item diz que é para inulação pública em espaços de uso comum e não de usos especiais como escolas como ginásios por quê porque a lei ela diz que é para iluminação pública em espaços de uso comum na frente das escolas claro que pode se a iluminação for pública pode utilizar em qualquer rua em qualquer lugar mas tem recursos específicos para a questão a parte elétrica das escolas não podemos achar que e podemos pegar também desse recurso dos 30% mas enquanto tiver algum consumidor que na sua conta de luz vem sempre a cobrança sem iluminação pública enquanto tiver uma rua dessa cidade enquanto tiver um distrito dessa cidade sem iluminação pública não dá para abrir esse recurso para outras alternativas porque se não abre as porteiras e aonde passa o boi passa a boiada se a iluminação pública de Santa Maria estiver de excelência e tiver sobrando dinheiro no fundo aí eu sou o primeiro serei o primeiro a dizer olha vamos usar esse recurso em outras coisas mas por enquanto eu não acho que seja né até tanto é tanto é que o próprio a própria gestão retirou o projeto da pauta esse projeto não foi apreciado por nós vereadores não houve nenhum debate nenhum momento aqui sobre esse projeto o líder do governo na época vereador César Guém ele retirou o projeto retirou porque houve uma compreensão do governo que talvez não fosse o momento e tenha entendido que também esse recurso nós correremos o risco daqui um pouco não ter dinheiro para pagar a empresa porque a empresa ela presta um excelente serviço e se vai ampliando inclusive assumindo toda travessia urbana agora também essa iluminação vem para ser paga com esse fundo e aí nós temos um compromisso de mais de 400 mil reais que é pagar a RGE pela o consumo de energia então seria temeroso abrir neste momento e finalizo também dizendo que embora não seja da nossa responsabilidade aqui não passe aqui por nós a questão de ampliar a a licitação para a área rural para os distritos eu sou totalmente favorável mas o governo basta o governo lançar o edital de licitação e com este projeto não precisa nós até podemos dar apoio sim mas não necessita de que nós seja favorável ou seja contra basta o governo entender que é importante ilicitar seria essa minha contribuição meu caro vereador maneco caros vereadores para trazer um pouco mais de clareza sobre esse tema obrigado obrigado vereador Valde Oliveira que fez o uso da liderança da oposição convido agora a vereadora Celita da Silva da bancada do PT para fazer as suas considerações no período do grande expediente vossa excelência tem 10 minutos vereadora obrigada meu cojal bom dia meus colegas vereadores da mesa vereadora Bolinha vereadora Demar vereadora Lucite da moto demais colegas vereadores e vereadoras parece que nós havíamos combinado previamente a questão da iluminação estava ontem fazendo uma umas atividades de rotina e a tarde estive vereador Bolinha lá no Rincão dos Ventos as ruas estão boas foi realizado um bom trabalho isso já foi dito anteriormente aqui e é fruto do trabalho de vários vereadores na verdade eu também me incluindo e porque todos nós pedimos quando nós sabemos nós não temos como ter uma noção de quem pediu o que é feito todo um trabalho pelos gabinetes por nós vereadores e o trabalho é realizado graças a Deus as estradas do Rincão dos Ventos estão tranquilos há um problema sério de iluminação as pessoas estão preocupadas porque a iluminação não chega até eles é pedido é solicitado mas ainda não então por isso que eu coloquei aqui que parece que todos nós havíamos combinado a questão da iluminação que eu acho pertinente que realmente ocorra um trabalho muito sério nessa questão quando um ambiente quando uma rua quando uma casa quando os espaços estão iluminados nós estamos aí precavendo problemas sérios de assaltos e de outras questões que são alheias a nossa vontade alheias a vontade da população então eu reitero a preocupação que a comunidade que as comunidades tem em relação a iluminação tanto no interior como na zona urbana mas me parece que neste momento a zona rural é que está com maior prejuízo um outro assunto que está assim muito já está pulsando forte está me preocupando cada vez mais é a ponte que liga a Vila Calduro ao Reencontro dos Ventos está horrível eu estive ontem lá eu tirei fotos o acesso de uma comunidade para a outra está muito difícil o problema só está aumentando porque eram alguns metros agora triplicou a erosão que está causando com cada chuva vereador Lucy que vem é horrível então já protocolamos uma reunião um pedido de uma reunião e na segunda-feira às nove horas da manhã vereador Daniel Diniz nós eu vou estar lá na Secretaria de Desenvolvimento Rural que é a secretaria que trata desse tema para nós abordarmos esse assunto e traçarmos a meta já vai para o terceiro ano que é essa que a ponte caiu e que não foi possível ainda esta ponte ser qualificada melhorada porque quando uma pessoa que mora ao lado desta ponte precisa andar no mínimo uns 12 quilômetros para chegar do outro lado onde mora a mãe onde mora a tia onde mora alguém então eu saliento a importância de nós dos unirmos eu gostei muito hoje eu espero que isso realmente aconteça da união dos 21 vereadores para que nossa cidade fique melhor quando nos assistem quando as pessoas torcem que Santa Maria fique bem elas olham para a Câmara de Vereadores e querem a união dos 21 parlamentares vamos aguardar este momento chegar eu quero também dizer aos meus prezados colegas e com certeza todos os senhores e senhoras ontem prestou um abraço uma homenagem uma lembrança aos técnicos de enfermagem muito importante salientar que estes profissionais que junto com os enfermeiros junto com as equipes que tratam que cuidam da limpeza da recepção de toda essa estrutura em hospitais merece o nosso respeito merece o nosso carinho e o senhor vereador Vanderlei que trabalhou por muitos anos em uma unidade básica sabe do que eu estou falando ontem foi o dia destes profissionais receberem a nossa gratidão o nosso carinho o nosso afeto porém é um pedido deles ontem à noite eu fiz uma realizei uma conversa online com uma equipe uma enfermeira e três técnicos de enfermagem aonde elas conclamam aonde elas pedem que a sociedade se cuide não adianta aplaudir e sair sem máscara não adianta chamar de herói se sai nas ruas às vezes sem um objetivo só porque está entediado de ficar em casa portanto fica aqui o alerta os profissionais da saúde todos eles saem para trabalhar na certeza que vão chegar lá e vão cuidar dos doentes dos nossos afetos porém eles não têm a certeza de que ao voltarem para casa os seus não estarão contaminados por quê? ou porque eles mesmo e mesmo com todo o cuidado possível podem levar para casa o vírus ou então quando vão os seus vão a algum compromisso vendo uma quantidade enorme de pessoas andando sem máscaras ou de máscara de forma equivocada ou não usando os IPIs necessários e imprescindíveis para este momento passar e para passar e as quadras e os jogos voltarem a ocorrer só depende de cada um e de cada uma de nós então mais uma vez volta essa tribuna porque na terça-feira também falei desse tema nós precisamos cada vez mais vereadora Zanela nos embasar nesse sentido todo o cuidado é pouco quase 28 mil mortes no Brasil e nós dessa maneira chegaremos a 100 mil porque o cuidado está muito precário ontem também já para finalizar a minha fala ontem foi o dia do pedagogo e quero dizer que eu sou cursei pedagogia sou professora cursei o curso técnico na escola no Instituto de Educação Olavo Milac recordações maravilhosas depois o curso de pedagogia aonde me senti ainda mais preparada para trabalhar com crianças com jovens e com adultos então a todas as minhas colegas pedagogas profissionais da educação em geral fica meu reconhecimento fica meu abraço e fica o desejo de que este momento fique marcado nas nossas vidas porque as professoras estão nas suas residências enfrentando todas essas dificuldades sem aumento salarial falo do estado há mais de seis anos e enfrentando de cabeça erguida esta realidade não quero com isso dizer que são heroínas não quero com isso dizer que é assim que se vive não elas cumprem o seu papel elas cumprem a sua jornada com respeito aos seus alunos às suas famílias e dizer também que neste momento em que estamos em casa que as nossas crianças estão em casa e que torcemos que fiquem em casa até isso amenizar são orientadas tanto pela escola quanto pelas suas famílias e é dever e é momento de família e escola cumprirem o seu papel mãe não é professor pai não é professor mas nesta relação positiva entre família e escola certamente o nosso aluno é que vai crescer e ser com certeza protegido nos seus lares como seus pais como seus avós favorecer um espaço de crescimento um espaço onde em breve não vamos voltar à normalidade mas sim retomando as nossas atividades de forma tranquila de forma responsável e de forma muito positiva um grande abraço aos técnicos de enfermagem e um grande abraço às minhas amigas colegas pedagogas e pedagogos que também tem muito obrigada e tenhamos todos um bom dia obrigado vereadora Celita que fez uso da palavra convido agora convido agora o vereador João Chaves da bancada do PSTB para fazer sua palavra de dez minutos senhor presidente senhor presidente vereadoras vereadores público que nos acompanha nas redes sociais e TV Câmara uma boa tarde para todos uso o meu espaço neste momento presidente vereadores colegas para falar do trabalho que a Secretaria de Desenvolvimento Social vem fazendo no meio de todo esse contexto que estamos vivendo essa pandemia e a Secretaria tem sido muito ágil no seu trabalho os profissionais tanto da da gestão da Secretaria como de dentro do Centro de Referência de Assistência Social e também do Centro de Referência Especializado do CRES tem feito um trabalho muito bom dentro das comunidades e também tem atentado muito para os atendimentos entrando as pessoas fazendo a fila aqueles que chegam horário marcado de agendamento para serem atendidas nós temos no nosso município no cadastro 7.140 famílias que recebem o auxílio do programa Bolsa Família e dentro desse cadastro dentro dessas famílias tem 5.335 famílias que vivem em extrema pobreza extrema pobreza é uma renda per capita menos de até 89 reais então nós temos uma situação bem difícil mas com esse auxílio emergencial que tem a nojo as pessoas tem recebido em Santa Maria receberam o auxílio 6.357 famílias dentro do cadastro único da secretaria eu gostaria de reforçar que dentro desse que receberam o auxílio 4.474 famílias receberam 1.200 reais essas famílias dentro da muitas delas recebiam apenas o programa Bolsa Família ou recebiam 89 reais então receberam agora então essas famílias 1.200 reais 523 famílias receberam 1.800 reais aqui no nosso município 523 famílias receberam 1.800 reais e 1.360 famílias receberam 600 reais esse auxílio emergencial ele atingiu 74.1% das famílias dentro do cadastro único do nosso município elas foram alcançadas com esses benefícios do governo federal também salientar as cestas básicas que são entregas através da secretaria dos CRAS que quase 2.500 cestas básicas já entregaram nesses últimos dias para as famílias que mais precisam então queria dar meus parabéns à secretaria de desenvolvimento social o secretário Leonardo Cortes que está fazendo um trabalho maravilhoso ali na secretaria dando continuidade ao serviço isso demonstra que as pessoas estão sendo atendidas através do social eu gostaria de falar também sobre o SAMU hoje foi falado a questão do SAMU foi citado na ambulância e eu gostaria de me veio à mente de falar sobre o SAMU com os meus colegas porque muitas pessoas não sabem ainda que a central do SAMU está em Santa Maria que das sete horas da manhã até as dezenove horas a regulação é em Santa Maria e eu tive um um incidente um amigo meu que até veio a falecer ele caiu na rua e um um popular estava passando achou no bolso dele o nome ligou a ambulância veio ele veio a falecer mas a impressão que eles ficaram foi a rapidez que chegou duas ambulâncias porque quando eles comentaram a situação que estava acontecendo veio primeiramente uma ambulância aquela que é regular e deu alta mas a gente já veio a da alta complexidade fazer o atendimento na hora no momento onde ele estava e isso é um avanço para a nossa cidade quanto tempo a gente batalhou nessa própria casa aqui discutindo os temas para que a central do SAMU fosse em Santa Maria e hoje nós temos ela aqui na cidade hoje tem cinco ambulâncias dessas cinco ambulâncias que temos três são regulares uma é dessas cinco uma é para os distritos e uma é da UTI então é UTI móvel para a alta complexidade sete médicos foram contratados especialistas treinados preparados para essa equipe fazer a regulação aqui na nossa cidade porque quantas vezes as pessoas ficavam ligando 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 e informações disso informação daquilo informação disso informação daquilo e a pessoa morria esperando no telefonema ali aquele que estava ali muitas vezes não sabia dizer o que estava acontecendo a gente não sabia informar o que estava acontecendo porque nós não somos médicos no desespero da família ficava aquele e pergunta aqui pergunta ali agora então através da central SAMU em Santa Maria e na verdade Santa Maria é a primeira cidade ela é pioneira no estado onde tem uma equipe compartilhada onde tem equipe compartilhada além dos oito médicos que já tinham para o serviço hoje nós temos mais sete médicos que fazem regulação isso faz com que as pessoas que naquele momento de dificuldade de sofrimento de enfermidade possa ser atendida menos de dois minutos às vezes nós tínhamos relatos aqui nessa casa que às vezes o SAMU chegava às vezes meia hora depois dez minutos depois por tanto informação 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 hoje com menos de dois minutos a ambulância está lá isso é um avanço do nosso governo é um avanço do governo Jorge Bozobon é um avanço da nossa cidade e esse investimento que não é gasto que o município faz com saúde não tem gasto saúde é investimento e esse investimento mensal hoje em torno de 340 mil reais mensais de investimentos para manter a central do SAMU e os profissionais nessa atuando na nossa cidade isso realmente é cuidar das pessoas as ambulâncias que chegaram por emendas parlamentares por deputados que ajudam a cidade que trazem emendas para a cidade mas também só isso não seria suficiente se nós não tivéssemos também a contrapartida do município isso é uma é a coragem de ter a determinação a ousadia dizer não eu quero em Santa Maria vamos ser pioneiros em Santa Maria vamos fazer essa essa gestão compartilhada e nós estamos em central do SAMU em Santa Maria isso é muito positivo e traz grandes avanços e os profissionais estão de parabéns de SAMU que tem feito um trabalho maravilhoso na cidade e a gente tem acompanhado e a população está feliz mas gostei de deixar bem registrado que hoje em Santa Maria nós temos a central do SAMU em Santa Maria isso é muito importante quanto a questão da iluminação pública algumas questões alguns levantamentos aqui e eu estava conversando com o secretário Wagner Bittencourt aliás Wagner o Wagner cuida da habitação falando com o Wagner e ele então me trouxe algumas questões que começaram a troca das lâmpadas do distrito pela boca do monte foi a semana passada a boca do monte e vai avançar para os próximos distritos e quanto a um projeto que era alteração que eu fazia alterações das avenidas e eu trocar pelas lâmpadas de LED e essas lâmpadas das avenidas iam para os bairros e dos bairros iam para o interior as lâmpadas para a questão de economia de recursos então que esse projeto vai voltar novamente agora depois que deu essa pandemia parou muita coisa de reuniões e agora sexta-feira tem uma reunião para retomar esses trabalhos novamente que é a questão da iluminação pública em toda a cidade e no interior muito obrigado obrigado vereador João Chaves ouvido o vereador Vanderlei Araújo da bancada do Progressistas para fazer suas considerações vossa silência tem dez minutos o vereador Vanderlei senhor presidente senhores vereadores colegas público que nos assiste pela tv câmara e pelas redes sociais venho até a tribuna nesta já início de tarde do dia de hoje e diz o ditado gaúcho está caindo ouro graças a Deus estamos com a chuva que a estiagem tem prejudicado tanto tanto a nossa região ruim e trouxemos aqui hoje e agradeço a definição presidente de receber aqui os dirigentes do Internacional de Santa Maria e falo isso em relação cito como exemplo o Internacional de Santa Maria que tem lá hoje trinta e cinco funcionários que estão praticamente sobrevivendo com a ajuda do governo federal né porque o clube está sem atividade não tem arrecadação e automaticamente não teria como pagar os seus funcionários e lá são trinta e cinco famílias que dependem disso mas é apenas um exemplo então o que venho dizer a todos os colegas vereadores é que devemos nos comunicar com as nossas bancadas federais senadores deputados todos nós temos representantes em Brasília para que hajam em relação ao governo federal para ampliação a ampliação desta ajuda desse socorro às empresas porque repetindo né o Internacional de Santa Maria é um exemplo de uma empresa da nossa cidade que não vai ter como pagar os funcionários se não houver essa ajuda do governo federal essa continuidade do auxílio imagina os senhores o desemprego que já está absurdamente né assolando a nossa cidade o que vai acontecer daqui a um mês dois então fica aqui um recado para que todos nós que temos representantes lá em Brasília que possamos nos comunicar fazer esse pedido para que os nossos representantes intervenham junto ao governo federal para que seja ampliado esse auxílio às nossas empresas de todo o Brasil é claro um segundo momento segundo assunto quero aqui fazer um agradecimento a secretaria de obras do município depois de tantos e tantos pedidos né um abraço para o nosso amigo Valderi lá do Jardim Berleza aquela região que fica à esquerda da rua Dão Comaceto finalmente as máquinas semana passada chegaram lá e foi atendido lá um pedido daquela comunidade vereadora de Bahia mas que demorou aí cerca de três anos e meio quase mas enfim chegou lá as máquinas uma outra situação também que queremos aqui agradecer é em relação a rua Tamandaí que está sendo recuperada né uma reivindicação de muitos anos muitos anos uma rua importante da nossa região aqui lá do bairro Nunoay e que há muito tempo vinha sofrendo com a depreciação ocasionada claro pelo trânsito pesado que ali circula diariamente né mas que agora finalmente depois de tantos e tantos pedidos a gente consegue ver lá a recuperação da rua Tamandaí e seguindo nessa linha lá da nossa Secretaria da Infraestrutura a mesma situação positiva que nós falamos aqui da Tamandaí do Jardim Berleze nós esperamos que ainda aconteça em algumas ruas da cidade que nós estamos reiteradamente feito pedido de recuperação e que até hoje até hoje as máquinas da Prefeitura não chegaram lá existe uma rua um trecho de uma rua chamada Travessa Ceará no bairro Nunoay é uma quadra de rua entre a Tamandaí e a rua Barão de Nunoay incrível incrível que lá foi feita uma recuperação na rua Ceará mas fizeram ao lado contrário do que precisavam a situação seria ao lado esquerdo em direção ao centro pois as máquinas foram lá colocar asfalto na parte boa da rua então eu não sei qual foi o critério não sei não tem como entender isso mas minha amiga Lenir Freitas que tanto tanto conversamos sobre essa rua conversamos novamente com a Secretaria da Infraestrutura para ver o porquê que fizeram o contrário o lado que estava bom foi feito o lado que está há anos depreciado não foi feito segundo informações vai haver lá uma recuperação continuamos esperando a esperança é a última que morre e mais embaixo na rua na Vila Medianeira insistivamente tenho que falar eu não sei se é com este vereador a bronca eu não sei se é falta de planejamento falta de vontade mas eu vejo tapa buracos e aí tem que elogiar o trabalho muitas ruas estavam intransitáveis e hoje a gente passa e vê que houve ali um trabalho de recuperação e tapa buracos mas por que que nas ruas da Vila Medianeira não consegue chegar lá a operação tapa buracos desculpe mas enfim continuamos aguardando na rua João Batista na Cruz Jobim rua Mário Salvador rua Silvio Ângelo Calduro Carlos Villani e vereador Bolson que ainda neste ano chegue lá o trabalho de recuperação daquelas ruas porque cada vez pior e com o aumento da chuva senhor presidente a tendência é que piore então é uma demanda é um pedido que nós vemos fazendo desde o início do governo sempre as mesmas mas até hoje nada aconteceu quero agora falar para a comunidade lá do distrito do Paço do Verde presidente Bolinha senhor que também teve um trabalho lá quando estava no governo anterior é uma pessoa muito bem conhecida lá assim como vários outros colegas vereadores a questão da água que é uma questão que há muitos anos é debatida naquela região e com essa estiagem que acontece neste momento graças a Deus que a chuva está chegando a região do Paço do Verde tem sofrido muito com isso a água para o consumo para beber para o consumo humano está sendo recebida levada pela defesa civil mas é uma quantidade que é para apenas para o consumo sofrem as pessoas de mais idade crianças que não tem aonde recorrer para tomar um banho e é uma demanda que há muito tempo a gente vem lutando por ela e quero aqui aproveitando a TV Câmara e a audiência dos amigos lá que temos e toda aquela comunidade dizer que entramos em contato ontem com a Corsã com o nosso querido e competente José Epstein que nos deu uma notícia boa vereador Bolinha está e a gente tinha essa informação que no contrato um novo contrato que foi feito com a Corsã vários distritos da nossa cidade estariam recebendo a água vereadora Lucia e existe um cronograma nesse momento isso está acontecendo aqui na região de São Valentim a Corsã está lá fazendo o trabalho da instalação dos canos para que a comunidade ali daquela região receba a água da Corsã acho que já aconteceu Estoniolo isso mesmo acho que já aconteceu Santa Flora Boca do Monte está no cronograma e o Passo do Verde faz parte desse cronograma vereador Marion a única coisa apenas é que a comunidade vai ter que esperar um pouquinho mais mas que como está acontecendo nas outras existe um contrato e que vai ser cumprido pela Corsã então a comunidade do Passo do Verde irá receber a água tratada da Corsã apenas terá que esperar um pouquinho mais cerca de dois anos mais ou menos mas enfim para quem nunca teve uma expectativa e uma esperança há uma luz no final do túnel e nós acreditamos que isso vai acontecer muito obrigado presidente obrigado vereador Vanderlei que fez uso da palavra convido agora a vereadora Lucie Duarte tia da moto da bancada do PDT que usará o grande expediente vossa excelência tem 10 minutos vereadora boa tarde senhora presidente boa tarde ao nosso secretário boa tarde aos nobres vereadores e vereadoras que se fazem presente nessa sessão ainda boa tarde aos nossos telespectadores da TV Câmara e das nossas redes sociais eu uso a tribuna não para falar na pandemia porque bem como ouvido o senhor Francisco morador da rua Oswaldo Schirmer lá no bairro João Unglarte parece que a única coisa que se trata agora é da pandemia mas ele me chamou para conversarmos e me fez uma pergunta que eu não soube responder e ao mesmo tempo também me fez um pedido o ano passado saiu no diário de Santa Maria uma relação de ruas que seriam atendidas pela prefeitura municipal é que já estava no protocolo que estava tudo pronto e dentre estas ruas a rua Oswaldo Schirmer aonde mora o senhor Francisco estava no cronograma e ele me perguntou porque que até agora não foi feito e eu prometi para ele aliás ele me disse que nenhuma das cinco ruas vereador eu infelizmente tenho que me dirigir sempre ao vereador João Chaves que é o líder do governo e para quem eu tenho que dirigir as perguntas desculpa me incomodar tanto assim mas estou fazendo aquilo que a comunidade pede das cinco ruas que estavam no cronograma lá do bairro João Goulart nenhuma foi atendida e ele me perguntou por que e ele fala especificamente da rua Oswaldo Schirmer e eu coloquei para ele que além de fazer um pedido de informação via protocolo também iria usar a tribuna para perguntar para o líder de governo porque as ruas lá ainda não foram atendidas sendo que em 2019 estavam no cronograma da mesma forma o senhor Sérgio e aí já foi falado muito aqui nessa tribuna a vereadora Celita até já mencionou lá da Vila Calduro da ponte o senhor Sérgio também entrou em contato para perguntar por que que foram lá para colocar os tubos e ficou as valas abertas os tubos todos ali e não voltaram mais para continuar o trabalho inclusive até ele faz uma colocação que se era para fazer isso era melhor deixar como estava porque pelo menos não tinha aquele barro não tinha aquela vereador Valdir aquela falta de condições de trafegabilidade que virou ficou pior do que estava e aí nós estivemos lá e aí vereador Adhemar quando o senhor fala da minha gabinete móvel todo bonito e colorido ele leva eu também não é só os assessores eu também normalmente agora com a pandemia um pouco menos mas normalmente eu também estou dentro daquele veículo que foi construído daquela maneira exatamente para mostrar para a população que nós estamos naquele bairro que nós estamos naquela comunidade tanto eu ou um assessor para chamar atenção e eles poderem que muitas vezes eles não têm condições de se dirigir até nós então quando está passando aquela caminhonete vamos dizer assim escandalosa eles sabem que ali está passando uma vereadora e que eles podem chegar para fazer as suas cobranças as suas perguntas e os seus questionamentos não é para bonito não é para bonito para bonito está o meu carro que eu mandei fazer uma personalização especial porque também não tinha dinheiro para comprar o novo então mandei dar um dar uns tapinha ali está bonito mesmo o outro é questão de trabalho mesmo da mesma forma a senhora Elisete do bairro Itararé da rua Carlos Lauda aí virador Ademar ela me procurou depois dever ao seu vídeo da atenção que está sendo dada e por que que a rua Carlos Lauda não foi atendida vereador João Chaves nesta atenção que a prefeitura está dando para o bairro Itararé e aí ficou esta ruazinha sem não tem condições de trafegabilidade na rua Carlos Lauda e já existe vários protocolos pedindo uma atenção àquela rua também aproveito que o vereador Alexandre retornou e vou provocar ele de novo o nosso IP vereador Alexandre nós estamos vivendo numa pandemia nada mais oportuno agora por questão de saúde dos nossos servidores dos nossos professores a questão do IP parou parou novamente não se vê mais falar vereador Alexandre e por último o senhor esteve lá e lhe disseram que era detalhe e dou uma parte vereadora perguntei para o vereador Valdir se a senhora estava no espaço de liderança não para mim não cometeu o mesmo erro eu acho que como a gente perguntou da questão do Guarani Atlântico a senhora como professor de educação física sabe a importância do ginásio eu acho que a gente tem que retomar essa questão do IP urgentemente eu acho que o vereador João Chaves deve estar a par já da questão nós temos que começar principalmente nesse período de pandemia que os servidores necessitavam desse plano e vamos começar a cobrar sim esse plano agora vereador João Chaves é de extrema importância exatamente para o que nós estamos vivendo e está tudo pronto eu não sei qual é o detalhe o vereador Alexandre esteve lá esteve lá e eu não sei qual é o detalhe que está faltando já foi feito tudo tudo tanto por parte da prefeitura como por parte do próprio IP agora onde é que está travado a pandemia deveria servir exatamente ao contrário para acelerar para trazer uma segurança para os nossos servidores para os nossos professores e para os servidores dessa casa que se Deus o livre acontece alguma coisa nós vamos ficar eles vão ficar dependendo exclusivamente da UPA exclusivamente do INSS salientando que quem tem o IP também poderia recorrer ao próprio hospital da brigada ao hospital de caridade que tem toda a infraestrutura para isso e o IP é atendido ali então assim este é o momento de unirmos esforços também para proteger os nossos servidores os nossos professores e os servidores dessa casa fica aqui mais um apelo onde é que está travando o IP e em relação as ruas eu sei que o senhor já eu sei que o senhor já apontou para também fazer uma uma cobrança porque nós não podemos a cidade não pode parar ela parou vereadora selita vereador valdir vereador marion mortari por causa da pandemia mas a cidade continua os problemas continuam nós estamos direcionando os nossos esforços para a pandemia a vida vale mais claro que a vida vale muito mais claro que sim mas a prefeitura não parou de trabalhar vereador valdir a prefeitura não está trabalhando exclusivamente no atendimento à pandemia também está lá tapando buraco a gente está vendo agora vamos começar a ver porque está lá no Itararé e não vai na rua Carlos Lauda porque está no cronograma bairro João Goulart não é atendido porque abriram aquelas valas na Calduro para colocar tubulação e deixaram tudo como está se a prefeitura tivesse parada trabalhando exclusivamente vereadora selita exclusivamente em prol da pandemia eu não viria que cobrar mas a gente está vendo as máquinas na rua a gente está vendo o trabalho continuar mas também vamos pensar aonde existe maior necessidade e é isso que infelizmente a gente não está vendo nesse meu último minuto que falta eu aproveito para parabenizar as pedagogas e aí já parabenizo a senhora professora Marta Zanella por dia por dia de onde foi o dia da pedagoga sou da área do magistério mas não tenho pedagogia sou formada em educação física e orientação educacional mas como dizia minha mãe no passado oh faz pedagogia pedagogia é o máximo da educação pedagogia é que eu entendo de tudo e de todos e em casa também eu escuto muito isso que a pedagogia é aquela disciplina é aquela faculdade que entende de todas as outras disciplinas do magistério parabéns para todas as minhas colegas pedagogos e pedagogas pelo dia de onde que com certeza é através da pedagogia é através da educação que vamos conseguir fazer uma um país melhor uma nação melhor muito obrigado obrigado vereadora Lucy desejando fazermos a palavra para os trabalhos da presidência a vossa excelência vereadora Lucy Duartes boa tarde a todos os vereadores boa tarde a nossa presidente vereadora Lucy no exercício também aos telespectadores da TV Câmara canal 18.2 vem a sua tribuna dizer aos vereadores que ontem recebi no gabinete da presidência assessorias da deputada federal Luiziane Baier que entendimento da solicitação do presidente do partido pedido para a obtenção de recursos do enfrentamento da emergência da saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus no estado do Rio Grande do Sul ela encaminhou então ao hospital regional de Santa Maria o valor de 194 mil reais para enfrentar então a pandemia do coronavírus no nosso município a gente parabeniza a deputada Elisiane Baier pelo carinho e o comprometimento que ela tem com a saúde do nosso município claro que a gente também a engrandece porque nossa cidade está precisando muito de recursos principalmente o hospital regional de Santa Maria que é uma referência também na região vereadora Lucie em meu tempo senão eu vou obrigado vereadora dizer também que pedi informações ao executivo municipal sobre a atualização do portal da transparência senhores vereadores desde fevereiro o portal não é atualizado a gente não e o portal da transparência é um é um veículo é um é um portal de comunicação que todas as pessoas utilizam para ver verificar quem entrou quem não saiu e desde fevereiro o portal não está sendo atualizado então a gente pede ao líder do governo que nos nos ajude nessa questão porque é importante a comunidade nos cobra é importante a transparência junto ao executivo municipal também tem essa tribuna dizer que estive ontem na comunidade do núcleo central pessoal da família e também nosso amigo Daniel toda aquela comunidade que estão preocupados com a situação dos esgotos a céu aberto verdura doutora selito naquela região preocupados que tem muitas famílias que hoje ainda não tem uma rua ápica para fazer o cruzamento dos veículos não tem luz e não tem água e com essa situação da pandemia está ficando séria a situação na nova Santa Marta e nós como vereadores que estamos cobrados quase diariamente pelo povo a gente vem aqui pedir socorro para que o município juntamente a vigilância sanitária faça mais um trabalho constante naquela região e a questão também daquelas ainda tem muitas comunidades que ainda lá não acho que estão recentemente fazendo a consideração e eles estão agora se transformando em AES área de interesse social aquelas famílias que ainda cada dia eu sempre digo cada dia há ocupação naquela região por mês entra mais ou menos de 10 a 15 famílias novas naquela região vocês são testemunhas dos vereadores que participam daquela região que passam lá como o vereador Valdir a vereadora Celita o vereador Alexandre o vereador Vanderlei sim, todos os vereadores a vereadora Lucie vejam que cada vez que tu vai lá aumenta 10, 20, 30 casas e isso é preocupante porque Santa Maria é uma cidade da região centro daí os prefeitos da região dizem que Santa Maria ah, vamos para Santa Maria que lá tem emprego e terreno à vontade e cada vez aumenta mais essa é a minha preocupação não tem o sistema de esgoto não tem rua tem mais de 500 casas que não tem iluminação não tem água tudo gato entendeu incendeia uma casa lá tem ruas que não tem condições de entrar um caminhão de bombeiro e daí várias casas poderão ser destruídas nesse sentido então vai a minha preocupação três anos e seis meses nenhuma unidade habitacional foi feita na nossa cidade de Santa Maria essa é a nossa preocupação sei que as que as matrículas já estão prontas para entregar para aquela comunidade mais de 4.800 matrículas para ser entregue àquele povo que merece que trabalhou me lembro 7 de dezembro de 1991 perdão Valdir Oliveira 30 anos deputado Valdeci padre Carlos vereador Cláudio Rosa 11 até já morreram nós estávamos lá numa garoa então aquela comunidade agora vai ser requisitada nessa questão da as matrículas que é o sonho de toda aquela comunidade ter a sua escritura para ser gente para conseguir algum benefício conseguir através da Caixa Federal os auxílios para construir e reformar a sua tão sonhada casinha também hoje cedo estive na escritaria do interior nosso amigo Rodrigo Ana Barreto a gente esteve vereador Marinho Mortari na localidade da Parada Link e a gente constatou a questão de uma ponte está totalmente detetoriada a gente conseguiu com alguns produtores daquela região a madeira e a gente esteve hoje na Secretaria de Produção Rural onde fomos bem atendidos por o secretário Rodrigo Ana Barreto que prontamente aceitou a sugestão vamos conversar novamente com os produtores para encaminhar essa demanda ele nos falou também que estão construindo uma ponte no Jardim Berleza em outras localidades que essa também estará junto na demanda da Secretaria de Produção Rural também pedi cobrei dele a questão ali na Juca Monteiro na Picadinha que eles vão fazer um trabalho mais solidificado ali vão colocar mais tubos porque com a chuva com a chuva forte vereador Rodir aquelas comunidades elas ficam totalmente alagadas também estive ontem na Vila Calduro onde a vereadora Celita tem os familiares que é bem agraciada naquela comunidade a rua da Torre da Guaratã a gente vai pedir ao secretário que nos façam questão do patrulhamento e a rua também está salustiano está completamente intransitada até a comunidade está nos cobrando e até houve informações que alguns moradores que não queriam que passasse a patrola naquela rua uma questão de poeira mas eu acho que a comunidade está nos cobrando e nós vamos tentar falar com o secretário para que resolva essa situação também vem essa tribuna para falar da questão da iluminação pública que eu acho que é um tema muito importante hoje o interior está sofrendo muito tem famílias que pagam de 12 a 16 reais de iluminação pública e não tem nenhuma lâmpada na frente da casa então a gente está cobrando o vereador Mané que foi feliz aqui a gente vai conversar com o prefeito e vê uma licitação podemos fazer uma licitação a empresa faz um belo trabalho na região urbana poderia fazer esse trabalho também na questão do interior referente às águas Passo do Verde vereador Wanderley nós formos no tempo da defesa civil nove poços artesianos no Passo do Verde nenhum deu água tudo água saloba então a gente sempre esteve acompanhando essa questão 2022 no cronograma da Corsã vai ser feito uma ETA uma estação de entramamento d'água vindo do rio Vaca Caí naquela região então vai ser importante essa solicitação para aquela comunidade já lá na Santa Flora eu e o vereador Maria Mortari o vereador Alexandre Vargas e outros vereadores vereadora Lucie tivemos várias vezes em Porto Alegre falta ainda no corredor dos Marquesão acho na verdade Maria Mortari 500 metros de rede que ainda não foi aplicado lá também as pessoas 64 famílias hoje tem águas também recebi a notícia do deputado Edson Brum que é do MDB que segundo a Assembleia há recursos para construir postos artesianos na região no Rio Grande do Sul desde a C a gente já encaminhou juntamente com a bancada do MDB vereadora Marta vereador Francisco pedido de postos artesianos para Canabarro para a comunidade tem 40 famílias que hoje não tem água nessa estiagem a gente esteve lá e constatou essa situação então Canabarro e outras comunidades como ali e o vereador Valdir Oliveira sempre esteve naquela região caixa d'água em Cesar Pino também o pessoal sofre muito com a questão da estiagem pois não vereador Vandeleio passo a parte na mesma linha vereador Bolinha para contribuir nós também fizemos a bancada do Progressista fez o pedido a bancada gaúcha nossa também para intermediar na questão da liberação dos recursos disponíveis para a perfuração de postos no interior parabéns a bancada do Progressista porque é uma questão hoje muito delicada tem várias famílias que nos ligam e nos ligam para todos os vereadores nesse sentido que falta água e hoje faltando água nesta pandemia que se encontra as pessoas não terem água para beber a gente vê a situação então vamos encaminhar a bancada do MDB vai encaminhar a Assembleia Legislativa aos deputados para que juntamente juntamente com outras bancadas que quiserem nós fazermos esse trabalho que é importante de postos artesianos para a nossa cidade também venho aqui pedir ao líder do governo que nos intermedie para ver se conseguimos patrolar Ressal Piratini e Vila Jockey Club faz três anos e seis meses que essas comunidades estão sofrendo vários buracos e hoje recebi notícias que tem máquina nova segundo o secretário Amanda Barreto patrola tem rolo então a gente pede que essas comunidades sejam beneficiadas o mais rápido possível porque a gente que sempre passa naquelas comunidades a gente pede as pessoas pedem e nos pedem para que sejam feitos esse trabalho naquela região principalmente ali da Vila Jockey Club Vila Caramelo que várias ruas que hoje estão precisando de um apatronamento em pedramento e na Nova Santa Marta a questão dos esgotos muito obrigado a todos questão de ordem do vereador Daniel Diniz solicito o espaço da liderança da bancada do Partido dos Trabalhadores é espaço definido vossa excelência tem dez minutos para fazer o uso da palavra senhor presidente senhoras vereadoras senhores vereadores eu fico escutando alguns colegas vereadores da base do governo talvez façam uma análise da sua conjuntura e eu fico pensando o vereador Valdir Oliveira vereadora Celita se na época que nós tivéssemos na época que nós tínhamos assumido a administração aqui do governo municipal em 2001 se tivesse rede social tivesse o Facebook depois do nosso governo veio o tal de Orkut não sei se vocês lembram que era uma rede social muito limitada a troca de mensagens a troca de mensagens hoje nós temos uma facilidade enorme que se chama rede social tomou conta do mundo inteiro dificilmente dificilmente alguém alguém não tem acesso às redes sociais conheço algumas pessoas que não tem mas dificilmente as pessoas não tem hoje um Facebook enfim um WhatsApp para receber uma mensagem e eu fico vereador Vanderlei de coração aqui perplexo com algumas falas aqui de algumas lideranças do governo como se o que tivesse ou que está sendo executado é uma grande coisa vereador Valdir secretária Marta Zanella hoje nossa vereadora novamente tudo está na mão de quem executa da prefeitura são papéis diferentes prefeitura e câmara de vereadores mas eu me lembro vereador Alexandre Vargas da nossa administração na qual eu quero vir aqui falar do governo prefeito Valdeci pegamos uma prefeitura totalmente quebrada sem dinheiro para pagar folha de pagamento dos servidores municipais tinha três folhas de salário atrasado recebemos uma prefeitura sem crédito para nada levamos praticamente quase quatro anos quase quatro anos para colocar a casa em ordem fizemos projetos buscamos recursos e conseguimos inúmeras obras para Santa Maria inclusive deixamos muito dinheiro em caixa quando vereadora Marta Zanella nós não conseguimos o terceiro mandato e venceu o prefeito Schirmer na época quem assumiu a secretaria de obras foi o secretário Haroldo Poel ele ficou três meses fazendo a transição conosco eu era o secretário do governo Valdeci ficou três meses e ali foi feito um relatório detalhado detalhado até parafuso até arruela da secretaria foi colocado naquele relatório incrível nunca em oito anos da gestão do prefeito Schirmer teve uma CPI ou algum questionamento sobre a transição que isso existe em qualquer governo como existiu na transição do governo Schirmer e Farré para a administração do governo Jorge Poço Bom patrulhamento isso aí é serviço feijão com arroz isso aí é que nem tomar café todos os dias tomar água todos os dias a prefeitura tem que dar condições para os nossos valorosos funcionários fazer um serviço fazer um serviço pedra de qualidade maquinário de qualidade caminhões de qualidade uma oficina para que a manutenção seja rápida não demorada então a vida inteira existiu esse serviço e vai existir entre o prefeito que entrar não é essa administração que está melhorando a vida inteira a ser feito serviço só que nos últimos quatro anos esses serviços foram ficando muitas demandas para trás muitas demandas para trás e graças agora a esta câmara de vereadores aos 21 vereadores que aprovamos recursos para a prefeitura para a prefeitura gastar e investir em obras aí a prefeitura pega o dinheiro que sobrou do IPTU que vai sobrar do caixa único e investe mais nesse tipo de serviço então isso tudo a gente sabe como é que funciona as emendas parlamentares quando o prefeito seus secretários vieram aqui pedir apoio para que os vereadores fizessem o empenho junto aos seus deputados é porque a prefeitura naquela época não tinha sinalização de empréstimo nenhum então era importante era importante então tudo faz parte de uma engrenagem em busca da melhoria da qualidade de vida do nosso povo recuperação das ruas com calçamento na nossa administração sempre teve eu sou secretário fui secretário eu sei disso que estou falando é só buscar nos arquivos as notas de empenho que foi pago que não foi pago todo o governo Valdeci mas eu falo pela minha gestão 2007-2008 nós tínhamos lá serviço de recuperação e manutenção de calçamento tinha na nossa gestão agora se o governo Schirmer não tinha eu não posso me responsabilizar mas na nossa gestão tinha como tinha vereador Valdir seis caminhões da iluminação pública funcionando funcionando dois terceirizados naquela época a empresa era Mercúrio dois caminhões terceirizados como tínhamos quatro equipes com três funcionários em cada caminhão vereador Alexandre e um desses caminhões era exclusivamente para o interior e nós não tinha dinheiro extra da taxa da iluminação pública da contribuição e o dinheiro tinha que sair da onde para custear a conta da iluminação pública das ruas e mais no nosso serviço do dinheiro do caixa único da prefeitura hoje existe durante a gestão do prefeito Schirmer e do governo Jorge Poço Bom um extra um valor extra significativo mensalmente para o custeio da iluminação pública significativo nós pavimentamos mais de 300 quilômetros de asfalto em Santa Maria de asfalto na nossa gestão fizemos mutirões praticamente todos os sábados nós fazíamos vereadora Vanderlei mutirão no interior no interior cada distrito nos recebia com festa porque durante a semana eu colocava dois, três caminhões dois, três caminhões a puxar pedra para aquele distrito para não perder tempo fazia um estoque de pedra em determinado local ou em determinado canto ou na frente da sua prefeitura ia ali a partir daquele local no final de semana ia sete, oito, nove dez caminhões lá e fazia um mutirão porque hoje às vezes sai um caminhão daqui vai lá e dá uma carga volta de tarde vai lá e dá outra carga e aí às vezes tu fica com uma patroa lá que poderia ser melhor aproveitada é uma questão da gestão da Secretaria de Desenvolvimento Rural tem maquinário hoje na prefeitura suficiente para fazer e acontecer fazer e acontecer limpeza de valeta vereador Alexandre nós começamos ali por São José e fizemos vinte e uma vilas na nossa gestão quando eu fui secretário fizemos um mutirão chamado Pé no Bairro nós ficávamos quinze dias em cada vila conversava com a comunidade aonde que as escolas eram a nossa base ficava ali o secretário despachando com a comunidade o prefeito também ficava ali era uma aproximação muito próxima dos moradores e moradores inclusive a população participava com reuniões à noite para dizer qual a lâmpada que estava queimada ou não qual o bueiro que estava entupido sempre existiu isso aí no nosso governo alguns governos mudam a forma de tratar fizemos parceria com tubo os moradores levavam saco de cimento para a fábrica de tubo e ali existia uma parceria aonde que a comunidade colocava entregava o cimento e a prefeitura produzia o tubo na sua fábrica e depois em parceria ia lá fazer a colocação e fazer a tubulação praticamente em várias ruas aqui na nossa cidade foram mais de seis mil tubos vereador Valdir Oliveira nesta parceria plantão nós tínhamos plantão na secretaria plantão de funcionários à disposição se acontecesse qualquer imprevisto como também tínhamos plantão de cargos de confiança para auxiliar a administração tínhamos um pátio com muito material com muita pedra à disposição pedra de qualidade vinha nós comprávamos muita pedra e era descarregada dentro do pátio pela empresa que nós comprava e dentro do pátio ia com os caminhões da prefeitura para as vilas para fazer esses mutirões nós recuperamos só na nossa gestão vereador Valdir vereadora Selita 28 pontes em várias localidades dos distritos então eu quero dizer para vocês comunidade que nada é obrigação é um dever da prefeitura fazer o que está fazendo vocês pagam impostos vocês têm o direito de ter uma rua de qualidade uma rua sem buraco uma rua iluminada portanto nós estamos aqui para acompanhar e fiscalizar grande abraço a todos obrigado vereador Leone Diz questão de ordem vereador questão de ordem presidente gostaria do espaço de liderança do governo se deferidos à tribuna espaço concedido pelo tempo regimental de até 10 minutos volta essa tribuna presidente meus colegas vereadores eu teria até dificuldade se fosse o Daniel de falar do trabalho que vocês deixaram em Santa Maria só sabe quem assumiu depois e aí a vereadora Marta até poderia falar as obras do PAC nunca teve tanto dinheiro nunca teve tanto dinheiro em Santa Maria como na época do PAC sabe por quê? que havia um alinhamento às estrelas e o governo Lula tinha um desejo de permanecer nas grandes cidades e cidades com mais de 150 mil habitantes tinha recurso eleitoreiro para as campanhas políticas que era soltar e fazer é só nós observar o que foi feito dos projetos mal feitos mal feitos do governo Valdeci Oliveira governo do PT e Santa Maria é só nós olhar aonde foi asfaltado tem ruas que as obras do PAC aconteceram que foram asfaltadas que o esgoto vai para dentro dos vasos nas casas ainda hoje porque foi projeto mal feito asfaltaram as ruas não fizeram projeto nenhum não separaram o esgoto cloacal no pluvial e o caos estacionado é só nós chegar na região da Santa Marta lá em cima lá aquela o que é feito ali foi um pavor porque não foi asfaltado as ruas foi feito canajação como deixaram aquela brita em cima solta que a chuva vem e entope todos os bueiros daquela região entope essa é a pura verdade tanto que nem a Corsan queria assumir a responsabilidade para ela e a prefeitura por quê? porque vem a chuva alagava tudo é só nós olhar um projeto mal feito no centro de eventos centro de eventos até hoje aquele elefante está ali até hoje não era para ser ali em cidade nenhum centro de eventos ali nós vamos terminar aqueles centro de eventos e aonde os grandes eventos vai ter condições dos veículos ficarem estacionados naquela região não foi feito um estudo não foi ouvido a população houve um movimento que não queriam tinha outro espaço fora da cidade que era um espaço para um centro de eventos e nós estamos aí ficou uma obra que tem que terminar mas mal feita os professores que o governo do PT tirou das escolas das escolas que tinham parceria só na escola Batista lá na Borges de Medeiros tiraram todos os professores todos os professores a escola ia fechar e eu não estou inventando história porque eu participei diretamente e foi no governo Schirmer que ele devolveu novamente os professores numa parceria para aquela região da escola e hoje temos uma escola na Borges de Medeiros com quase 500 alunos mas era para ter fechado no governo do PT Valdeci Oliveira no seu governo mal feito se nós olhássemos a Gare a Gare foi asfaltada foi asfaltada tinha que arrancar o asfalto e por isso está desse jeito hoje mal feito se nós olhássemos por exemplo assim lá na própria na região do Valdeci Oliveira lá faltava material para curativo dentro da unidade de saúde lá no governo do PT no governo do PT Valdeci Oliveira essa é a verdade que precisa ser dita asfalta a rua e isso faz parte de todos os governos fazer endividamento Valdeci deixou esse endividamento para os próximos prefeitos porque todos os prefeitos que quiserem tem que buscar recurso tem que se buscar recurso o município não tem eu já trouxe números aqui nessa tribuna do que que sobrevive o município então tem que se buscar investimento fora de Santa Maria e todos os prefeitos fazem isso e não é nem um mal isso que uma administração fique e ela tenha recursos que tenha algum adigo que ficou para investimento e isso ficou para os próximos prefeitos fazerem os loteamentos é só nós olhar o Cipriano da Rocha foi feita uma única matrícula não foi separado nada antes de fazer o loteamento se nós voltar um pouco aqui na Gare a obra mal feita que até hoje está interrompida ali porque o seu governo Valdício Oliveira o seu PT foi que mandou fechar a Rua 7 não tem nem invenção nisso foi negociado para fazer o túnel foi negociado que fechasse inclusive eu não estou inventando e qualquer um do cidadão que está me assistindo agora pode ir atrás ali tem uma defesa da Prefeitura pedindo que feche a Rua 7 porque era perigoso assaltos que o pessoal ficava parado está tudo ali o governo o seu governo essa é a verdade se nós começássemos a falar tantas e tantas outras coisas aqui porque que o seu governo não resolveu o alagamento lá na entrada da Tenev perto do posto ali Parque Miro Machado ali oito anos não fez nós fizemos nós fizemos nós resolvemos problemas crônicos da cidade nós estamos resolvendo problemas crônicos Santa Maria e muito recurso está sendo colocado debaixo da terra sabe porquê? porque faltava galerias nunca se pensou na cidade de olhar para a terra debaixo da terra tapeava a cidade tapeava-se a cidade assaltava-se um monte de rua botava-lhe um asfaltinho em cima e deu o problema que existe hoje não é do governo Valdeci mas que o problema que foi estar na rua Guaratan que o governo Balinha falou a rua Guaratan foi algo que foi feito mal feito uma discussão passada ainda que tem problema até hoje quando se não tem um estudo não usa a parte técnica não dá ouvido para as pessoas que tem estudo que pode são capazes de trazer todo impacto toda estrutura a parte de engenharia toda a parte técnica não tem como para não ficar algo inacabado não ficar algo mal feito é preciso sim ouvir as pessoas técnicas que o seu governo não ouvia por isso fez muitas e muitas obras mas mal feita muito mal feita que o slogan da campanha na época eleitoral era obra mal feita mal feita mal feita porque realmente eram mal feitas e nós não podemos esquecer isso nós não podemos esquecer isso que essa essa política velha essa política barata não existe mais o povo não quer mais ela hoje e eu nem ia falar isso ficar questionando aqui porque o povo não quer mais ouvir isso mas tem que ter um contraponto aqui porque na verdade há o poder de distorção das coisas sempre eu estava lendo aqui ó ainda bem que a natureza criou o coronavírus diz Lula ainda bem que a natureza criou o coronavírus diz Lula imagine pegar e dizer agora para as pessoas que perderam seus familiares chegar para as duas famílias aqui em Santa Maria que perderam os seus familiares e dizer graças a Deus que o coronavírus existiu que a natureza criou tá então assim ó aí da mesma forma que vocês quando estavam na campanha política começaram usar o Pouso Bom Superbonder né e trabalharam e trabalharam o partido vocês trabalhou em cima disso com inverdades com coisas distorcidas da mesma forma que nós poderíamos aqui dizer ó ainda bem esse é o candidato de vocês esse é o ídolo de vocês esse é o presidiário que está solto que é o partido que vocês representam que é o PT o partido dos senhores e que agora o grande líder ainda bem que a natureza criou o coronavírus diz Lula mas já foi dito da mesma forma que vocês usaram na campanha inteira usavam na campanha inteira contra dizendo histórias que o prefeito pôs Superbondo Superbondo então na verdade precisamos trazer as claras a realidade dos fatos mas quero dizer que o Santa Maria teve oito anos da gestão do PT oito anos de obras mal feitas obrigado obrigado vereador João Chaves não havendo nenhum vereador mais para se manifestar encerro a presente sessão desejando um ótimo final da semana todos em casa e na próxima terça-feira com certeza estaremos todos juntos boa tarde o que você não faz antes o que você não faz antes está lá hoje lá no céu lá porque foi nós que conseguimos lá no céu fazendo o seu lado lá no céu é o que você não faz antes a partida Obrigado. 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 Boa tarde. Há poucas instantes encerrou a sessão planária desta quinta-feira. Os vereadores aprovaram a formação de uma comissão especial que irá analisar um projeto de lei do Poder Executivo. Esse projeto regulamenta os procedimentos para aprovação de projetos e construções perto de rodovia e ferrovias. A comissão especial será formada pelos vereadores Valdir Oliveira, Ademar Poçobon e Dele Silva. Essa comissão deve ser instalada em até dez dias após a sessão de hoje. Também aconteceu a votação de um projeto de autoria do vereador Ademar Poçobon, que institui o dia do síndico e do administrador de condomínios. Você continua acompanhando as sessões da Câmara aqui no canal 18.2 e demais notícias sobre a cidade também no nosso canal e ainda nas redes sociais. Até a sessão de terça-feira.